GALMON 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 O mais brabo Impressão minha Depois que a gente Deve saber que escolheu A gente começou a ir pro jogo Fez aquele Sparkle Sound de anime Que tem antes do Uau Não sei, não prestei atenção Eu vou colocar meu setup Então Vou colocar meu setup Folder A gente tem que limpar Tem que limpar esse inventário Vamos lá no banco Vamos no banco Pulando no triangle Como um real champ Ah Confirmei no x Isso Nossa Um cara muito western Tantã 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 Eu acho que é pra cá o banco, não é? Eu não sei, tu conhece o jogo, meu Deus Tantã Tem um galmon Tantã Galmon Esse par aqui não é pra cá o banco Oh, eu adoro esse bichinho também Esse bichinho também Tantã Acho que não é pra cá o banco, eu viajei Vio Aqui em cima Não Droga Eu acho essas lojas muito confusas. Por que que a gente fala viajei, será? Viajei na maionese, faz menos sentido ainda. É, então não fazia... Tinha aquele fato de viajar na batatinha. Aqui é o Bank Keeper. Provavelmente saiu de alguma propaganda ou filme antigo. Será? Eu vou pesquisar agora. O que surgiu viajei na maionese. Agora eu tô trazendo ele, Thiago. Deixa eu pro último aqui. Tô pesquisando algo importantíssimo. Aqui, ó. A expressão surgiu nos presídios cariocas na década de 70. A população carcerária que tinha preconceito contra homossexuais costumava modificar alguns verbos e expressões que pudessem ser duplo sentido. O verbo servir, por exemplo, é considerado gay. O ofício de servir refeições teve seu nome modificado para pagar refeições. A mesma coisa aconteceu com a expressão escorregar no quiabo. Que na época é usado quando alguém é ok. Como a expressão também podia ser de um homem que cometeu segundo deslize. Foi então que surgiu a expressão viajar na maionese que passou a ser usado para referir a alguém que cometeu uma gafe. Meu Deus. Meu Deus. Totalmente bizarro. Deposita meus... 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 Vou pôr pra... Tá. Vai lá, só vem. Deposita teus itens aí pra... Eu sei lá como. Entra aí. Depositar. Deposita os bits também. Depois. Uhum. Diga tu pode ir o máximo que tu puder pra esquerda e apertar pra cima. Ele vai tudo que ele der. Nice. Coitado do banqueiro que vê ele zero crescendo assim. Meu Deus eu vou ganhar uma bolada. Aham. Dei sim. Meu Deus. É só guardar aí. Ah. Pingo. Pingo. Pra limpar o inventário e a gente poder coletar mais coisa. Legal que eu consigo ver o chat aqui no Parsec também. Então né. Porque eu deixo o chat por cima ali. Quem é esse o Miboro hein? Não sei. Ele chegou a pouco no canal. Faz muito tempo não. Acho que foi... Logo depois da live que ele... Eita, ele tá falando contigo seu... Olha só. Nossa. Oi o Miboro. Prazer cara. Muito prazer. A bola... A bola do oceano. Aham. Exatamente. Sem sacanagem. A bola oceânica. É. Aham. Parece o... Umiboso. Lembra o Umiboso? Lembra o Umiboso? Aham. O Goblimon. Por que 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 tá mostrando o Goblimon de novo? Pois é. A gente já derrotou uns vários. É então. A gente tem até a chave já. Eu espero. Tem. Umiboso. Aham. Eu vou de arma normal. Quero... Quero desafio. Eu não quero desafio. Não quero desafio. Tem mais. Espada. Ah não. Tô com a minha espada. Não dá. Não dá não. Ah não. Tem que... Espada igual. Não dá. Ana. Ó. Pimba. 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 Um cara de arma atrás fica legal. Tô com vontade de... Coletar essas... Essas... Flores. Essas folhas. densas. É melhor que hoje. Eu mesmo. Pimba. O cara tinha o inchingoblin... Ohhhh. Tinha um gobblin... What? Eu tinha o inchingoblin leagues do cara ali. Quem disse que o pele verde ia funcionar mesmo. É parkingou fado. Boa entrasco. opa. Ahahahah! 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 Pega o Gate Disque ali em cima que eu já tenho um. Peguei. É, mas eu já tenho um. Só, a gente não podia se programar pra fazer... reuniões do Parsec pelo menos uma vez por semana, um dia fixo. Pra que? Pra jogar o Digmall? Sim, e quando acabar o Digmall é outro jogo. A gente devia. Podemos. Pode ser tipo todo final de semana. Só domingo não dá porque eu tô jogando... Ah, bom, dá porque aquele Digmall lá vai demorar ainda pra eu terminar. Eu vou devagarinho. Ah, a gente se defende aí. Meu Deus. Tá jogando o Digmall de 2, né? E... Nossa, quanta farm naquele jogo. Pelo amor de Deus. Ah, pode ser na sexta então, toda sexta pelo menos. Ou mais dias, né? Agora no Digmall pode ser mais dias. Pra onde que a gente vai, então... A última vez a gente foi por aqui, né? É, mas a gente não explorou tudo aí. Aqui embaixo dá pra pegar uns itens se a gente destruir as caixas, mas... Caraca! Esse slime... Tanque. É, defendendo tudo. É, o Memon é bravo, pô. Cyber Steel pelo menos. Enfim, uma das evoluções do... Do Memon ele... Não, o Memon evolui pro padrão, pro... Pro padrão não. Porque ele tem que achar a roupa nessa. O Monzaemon. O Monzaemon é bravo. O Monzaemon é bravo. O Mon... A G. Mas o... No Cyber Sniper, uma das evoluções que é o Platinum no Memon... Pega o Raise Disque aí, eu já tenho 3. Platinum no Memon, o bicho já vem... Como? Defesa 999. Nossa. Ah sim, o Platinum. É. Ele não serve pra nada, porque o ataque dele é uma merda. Mas... Todo mundo usa ele. É que ele tem a habilidade passiva de boost de XP, então todo mundo usa 3 dele no DIN. Isso daí pega e fica farmando XP pros outros. Mas sim, Sobigo, a gente tem que marcar... Disso. PIX. É. É, agora nas férias não precisa. Mas... Pode ser toda sexta. Até quando acabar as férias. Sexta no dia que vocês jogam RPG. Ah, a gente pode jogar nos domingos também, tipo... A gente não tem... A gente não... É... É fluido, saca? Não é? É flexível, aliás. Ah, sábado também dá pra fazer, a gente tem aula de manhã só. É, e nas férias nem vai ter, né? Eu vou estar só em agosto as aulas. Sim. Ô, Meneus! Surgiu... Ah, pode ser sábado, hein? Pode ser sábado, assim. Ó, teve ali... Defesa brabíssima. Essa dungeon foi a que a gente fez. Essa dungeon foi a que a gente fez. Eu fui. Vamos continuar. Confect. A minha foto... De perfil... Era... Esse dorumão com essa espada. Por muito tempo. Antes de eu desenhar... Por cima ou por baixo? Eu não lembro o que que tem em cada lado. Vocês que sabem. O que você gosta? O que você gosta? Tem alguma coisa aqui. Ah, não é bom. Ah... Esse é o chefe da UOL. Eu não acredito que os Digimons nessa área... Ah, eu não consigo acreditar que os Digimons nessa área... Que só nossos amigos nos atacaram. Vamos avançar mais profundamente nas áreas deste servidor desconhecido para investigar a ocorrência estranha. Ele tinha que ter uma voz mais braba, Jonas. Ele tinha que ter uma voz tipo de... Eu posso dar de novo, vamo lá. Ah, não acredito. Esse é o chefe da UOL. Eu não consigo acreditar que os Digimons nessa área... Que só nossos amigos nos atacaram. É mais brabo, mais brabo. Incrível. Mais brabo, mais brabo. Mas eu volto no Revenant. Tá bom. Incrível. Mas eu volto no Revenant. Tá bom assim? Tá bom, tá bom. Perfeito. Tá bom assim? Tá bom, tá bom. Quinta brabo. O Memoro não gostou não. Não, vou muito brabo. Volta. Alguém me mandou mensagem no Discord. Ih! 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 Vazou, Ih! Vazou. Esqueci que vocês tão vendo meu PC. Cara, tu pode fazer o seguinte, Jonas. Vai no... Ah, eu posso falar pelo celular. Aplicativos... Caraca, Og... Meu Deus, cara. Ug... Ogermon more like... Ah, é o mesmo. Ogermon more like Uglymon. Ogermon more like Uglymon. Uglymon tá fazendo isso com todo... Uglymon. Chama de Uglymon. Tem... Tem Goblimons. Eu achei engraçado que o... Que o Goblinmon, eles traduziram... O... 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 Ogermon eles traduziram. Ao invés de escrever Oguremon. Foi Ogremon. Ah, pois é. Mas é basicamente Goblimon. Esse Pique é... Esse Pique deve ser Ogamon. E não Ogure. É verdade. É Ogamon. Nossa, quantos... Quantos branches. quando o ataque passa ai quando morre e ai 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 eu soltei muito antes, que bruxo tem um checkpoint aqui mas por enquanto a gente ta bem não precisamos qualquer coisa a gente pra ir ali tem que gastar o lead disc e a gente vai voltar pra base a gente faria isso se tivesse mal de vida e tal qualquer coisa se a gente ver se a gente for você é sim iiii e eu não tenho que fazer no meio, pula 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 pra cima meu deus meu deus, alguém taca magiazinha e jonas pro saldo dele tem um ramo não tem um ramo nice, bonito esta vivo, ligado pique simples, dobra um, um renasce esse goblins tem um ramo ai 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 aqui abri tem o inventario não precisa apertar start Ah, ah, é O outro É, agora todo mundo tem dois, tá ótimo Vamos entrar no seu dungeon? Vamos Parece uma dungeon de Chica É verdade Parece mesmo E Eclipse Dungeon É real deles O dos... Oh, falando em Zelda Tem um Zelda de DS que droga com três links Que é o Triforce, não sei o que É verdade, acho que o Parsec vai dar pra jogar Ah, não Não sei Não sei É que, na verdade, esse daí é tipo um sucessor espiritual do Force Worlds Que era no Game Boy No Game Boy Advance, né Eu não sei se você conhece o Zelda Minish Cap Nossa, esse eu joguei pra caralho Eu adoro o Minish Cap Eu adoro esse jogo também Então, o Minish Cap, ele tem uma continuação Que é o Zelda Force Worlds Ele é uma continuação meio spin-off Mas ele é uma continuação direta Nossa O alcanço desses bichos é muito grande Demais Lembra que no Minish Cap Tu tinha a habilidade lá de se transformar em Mais de um com a espada e tal? Uhum Então, no Force Worlds Tipo, o VAT volta e tem um negócio meio que, tipo, ele separa cada uma das quatro cópias E daí tu... os cara... muito, muito maneiro Porque daí na época tu tinha que ter o Slink Cable Ih, cuide É, eu ia dizer, cuidado Tinha que ter o Slink Cable e ficar quatro... quatro Game Boy Conectado com os cabos pra conseguir jogar o negócio Meu Deus, a gimmick Né Caralho E eu sempre quis jogar o Force Worlds Eu nunca cheguei a jogar Porque... Caralho Mas aí, se vocês quiserem Óbvio E se eu não me engano, o Force Worlds, ele ainda tem um negócio Dá pra conectar no GameCube E se eu não me engano, ele funciona com o Dolphin Então, tipo, o emulador, o Visual Boy Advance Consegue conectar com o Dolphin E... juntando os dois Porque, se eu não me engano, a tela do GameCube serviria, tipo, como um mapa Ou como... Meu Deus Sim, meu Deus Ou se eu... Ah, é verdade, vamos trazer eles pra cá Eu não lembro se a tela do GameCube daí funciona como um mapa Pô, só com um telão, tá ligado? Daí tu conecta os quatro GameBoy E joga numa tela grande na TV Ao invés de quatro telinhas pequenas Meu Deus Mas eu pilho, eu pilho a gente jogar o Force Worlds Meu Deus Tiago, Tiago Meu Deus Que bicho mais coisa de vida Meu Deus Eu te dou, meu Eu te dou, meu Eu te dou, meu Eu te dou, meu Ah, consegui, meu Como é que eu te dou, meu item? Ah, tem que entrar no Start Vai em Folder Device Não, é Disk Disk Aí... Seleciona Give Charmando Charmando Limitem Isso É que eu também tô zoado já Vamos ver o que que tinha lá ou... Eu não sei pra qual lado que é... Vou colocar merda, spawnou mais Meio Deus Oxi Ai meu Deus Lá, que volta com arrependido Peraí Ou de mão arrependido Ai meu Deus Tá preparado pra correr? Ah não Ah não É porque eu tô muito mal de vida Recua Recua, recua nos seus aí Que eu vou recuadar Minha vida Não tem coisa de vida junto Eu não vou recuar mais Eu não vou recuar mais Vocês perceberam que a Mona é um Sukamon? A Mona do Genshin Quando ela usa a corrida e entra embaixo A personagem nova também Ela faz isso Só que a DJ não fica o chapeuzinho pra fora Igual o Sukamon aí Eu acho que pra trás Vai spawnar, vai spawnar Volta, volta, volta Eu acho que pra trás ia ter mais coisa Não, é que Vamos voltar aí pra esquerda Eu não volto mais Vou ficar na frente Eu não volto mais Me diz que isso é vida Não é vida Vamos voltar ali rapidinho Vamos voltar lá pro Pro caminho da esquerda Eu vou tomar bastante cuidado Nesse troço aqui Adoro aquelas Nossas pistolas Tem um arco De ferro Pro alguma Então Eu não consigo ver Quem é que tá falando Ah não, é o mapa Ok Tem que ir pelo outro lado Tem que ir pelo outro lado Tem que ir pelo outro lado É só o mapa O mapa Essa porta É, tem que entrar pelo outro lado Pulando, pulando Todo mundo Eu não consigo Todo jogo que tem um pulinho Tem que ir Vai spawnar mais Eu não ligo Só me poupilando Se a gente não enxerga os bichinhos Eu não quero Tô com medo Eu tô com 19 HP Oh, keys Alguém está se sentindo corajoso Né Não, não Chega de besteira Chega de sacanagem Acho que foi Graças É, eu não Por cima ou pelo lado? Pra que? Pra pegar aquele balu Que tinha lá Pra baixo Pra baixo Pra baixo Não tem como abrir o mapa Eu acho Eu não sei TOLOS Caraca Cuidado da vida Eu gostei Dessa arma Ela dá dois ataques O primeiro Tira defesa Ah não Ah não Volta, volta Volta um buraco Um buraco Segundo Não vê nada Caraca Sobe Sobe Nossa, não sei o que isso Porra Eu tô muito na merda Eu tô muito lendo Foi Foi A gente matou todos Foi tudo? Foi Ah, a gente pode tentar sair da dungeon Só que A gente tem que começar do zero Volta, salve Volta, salve Qualquer coisa a gente tem disco pra reviver, tá ligado? A gente só precisa Todo mundo tá com raise disc, eu acho Sim, eu estou Eu tenho dois Merda Eu tenho que parar Como é que eu dou 3 mil Acurado É, eu Para, para, para Sai, 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 sai Não Pegaram, saiu Deixa eu cair Meu Deus Que bicho engraçado Pelo menos sai com uma vida melhor Pelo menos sai com uma vida melhor Nossa, eu dei um pé no disco Tinha mais um, não tinha? Não sei, acho que não Perdeu uma armadura ali Ué, eu tinha mais um Nossa, não consegue Desenfinido dos dois lados Boa, sai com uma vida melhor Ai, cara, não Acho que eu levanto ele, eu tenho mais dois meses de skin ainda Boa Para Vou ficar aqui agora Vou poupar ou vamos continuar? Vamos, vamos, vamos reto Vamos reto Salvei-me Não Cara Sai defesa curta Roupa aí Ah, minha vida Minha vida Ah 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 Quer dizer que a gente está quase upando também Todo mundo, pelo menos perto Ouvi-se Então, é que o nível O XP é meio zoado Do jeito que O XP é distribuído nesse jogo Uma arma Ah, eu já tenho essa no inventário Pode pegar Uau Abrimos um checkpoint Ah Esqueci do jeito que funciona É Mas deixa eu ver uma coisa Por que que é árvore? Isso é muito estranho É, eu também não sei Eu não lembro Qual é a diferença Deixa eu ver também Ah Esse alvo Ah Não, não é de Cuidado com o avançado tu tá Vamos para o outro lado De volta De volta? Pra cima não tem nada interessante Será? É que dá pra abrir essa porta aqui Ah, é verdade A gente está aqui do lado A gente tinha bastante armadilha Com um pouco de sorte Não Não vai ter Puta merda Não, eu não vi um negócio Assim que ele Ai Não, eu não tenho medo Não, cuidado Cuidado Eu não tenho medo Boa Aí Cuidado Vai spawnar o bicho É só caô Ai Esse ataque é cursed Tiago Não Não tenho mais mana Meu Deus Boa, gostou Nice Pode pegar Cara Ok Volta Que co-ra Que co-ra Alguém não está mais sentindo corajoso Não Eles são trouxas Eles recebem o tratamento trouxa Não Boa, eu acabei de pegar um Razer Disque aqui Não tem problema Tá merda Nasceu mais Meu Deus Eu não vou mais Não Porra Porra Filha da puta Filha da puta Eu já estou sem vida Quase Eu tenho dois hits Tá bom Tem mais mim E abriu a porta Tá bom Segundo andar Já já A gente chega no checkpoint Confia É pra ter um checkpoint Na próxima sala Eu acho Sim, espero Só a gente vai ter que matar Um monte de bicho Antes de pegar o checkpoint A gente está usando A estratégia trouxa agora Boa Que esperas foi isso a gente preocupa na próxima sala tem mais coisa gostosa não mente não era um suca bom a ser aquele bicho ali é high level tá aí agora coisa boa um só o que é assim um de cada vez é então aí é eu não entendi a lógica dos cara que fizeram essa beijo e não fizeram play teste a um monte cada vez está bem e os caras estão morrendo de troncha e eu incluso o e o arbo ele parou o e o espetir pai era ele não tinha falha a gente me pariu Eu não aguento mais, só grimo bom. Não, fica longe, fica longe. Cuidado, esse tá todo mundo no hit de morrer. Deixa ele vir. Ele desviou. Olha... É que souça. É... Poladinha pro lado. Que isso? Que isso? Tiago, como é que tu sabe? Imagina se eu spawnasse o outro ali, que eu chego ali. Aposentando. Aposentando. Três de AK. Tá vivo. Demandas, demandas. Que susto. Out. Meu Deus. Carmano? Cadê a coisa de vida? Onde é que eu pus o pra... Aqui. Vamos comprar uns. Vou puxar aqui. Vocês esperem. Ok. Vocês esperem, ouviram? Esperem. É uma coisa muito importante. Aqui, ó. Espero que não tenha anúncio. Vocês ouviram? Ouviram? Calma aí, é o Discord. É o Discord trolando. Peraí. Aí, agora sim. 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 Exatamente. Jesus, cara. Foi com o botão certo. É, sim. Foi com o botão certo. Vamos vender os itens repetidos que a gente pegou. Onde é que é o banco? É lá embaixo, eu acho. É aqui mesmo. É que a gente tá no Shop Area, não no... No main lobby. Vou pegar os itens repetidos pra gente sair vendendo. Isso aqui é repetido. Alpha e Beta, qual a diferença? Ahn... O Alpha é mais fraco que o Beta. O Beta é mais forte que o... É mais fraco que o... Que o Gamma. E aí vai... Ah, então puxa o Alpha já. É, mas tem um detalhe. Eu não posso usar o Beta. Tá vendo ali embaixo? Ahn... Skill, Stab, Skill. Ahn... Tu precisa... Equip Skill, Stab, Skill 1. Então eu preciso ter o Skill Stab 1 pra poder usar. Ou seja, qualquer outro. Agora o Beta precisa do Skill 30. E daí... Tu que curte o Runescape... Já sabe como funciona pra pegar a Skill. É, Stab, Stab. É, Stab, Stab até... Ahn... Cara... O bom do Runescape é o barulhinho, né cara. Sinceramente. Tu upa só por causa do barulhinho. Tu já escutou, cara? Escutou? Tem um Kamikimaru... Beta. Só te liga aí. É por causa disso aqui, ó. É por causa disso aqui, ó. Se esse jogo não tivesse esses barulhinhos aqui, ó. É, o Discord não tá deixando. Calma. Cara... É... Não dá, cara. Aí pega... Pega as coisas repetidas que tu quiser vender. Vou fazer... A maneira... Mais inteligente agora. A maneira rápida. Tá. Eu... Eu só tenho um item... Tipo. É, aí tu pode ver o que que tu vai querer também usar, mas... Ah, olha ali. O Thiago tem uma armadura. Pega aquele Cypher Core de volta. Uh... Olha... Aumenta o HP máximo. Pelo que eu vi. Thiago é oficialmente o tanque do grupo. Não, não passamos. Pode retirar o dinheiro também. Se... Não é muito, mas... Pelo menos a gente consegue comprar um ou outro... Disco de HP. Emili asséis... É. Tem sempre que fazer. São 3 artes! Espira! Tô! Tem dois armor boards É Dá pra vender um deles E qualquer coisa a gente compra item pra ti Te dá ou te dá o dinheiro mesmo Não tem problema Equipa a tua armor ai Sim É claro Verdade Equipamento Armadura Meu Deus Incrível Aumentou muita coisa O que que tava escrito Na descrição ali Deixa eu ver de novo agora Vou equipar de novo Aumenta Ele aumenta É de 68 Deixa eu comparar Sobe 10 Aumenta bastante até a defesa Wisdom e Spirit aumenta Consideravelmente Então o dano mágico é maior E 50 de resistência mágica Eu não sei se é mágico aquilo aqui Ou se é poison Poison dark Isso Meu Deus Pedrão chegou e perguntou Cadê a angélica na 3ª hora do mundo Tá faltando Que legal Legal que já abriu uma lacuna de 3 barrinha ali no Poison dark Poison dark Meu Deus Meu Deus Venda tudo imediatamente Venda tudo imediatamente Nossa Nossa O HP diz que a Alpha Já recupera bastante Ele já recupera mais do que Ele recupera o dobro da minha vida máxima Tá ligado É Pegar um pra cada um Pegar dois Pra cada um Bravo Pode ser Aceito Ahn Tô com quantos razedisc Eu não sei Ah Gate diz que eu gastei o meu Eu vou comprar um Recover Recupera todo HP MP Isso daqui não é um Mano Eu acho que é É um Acho que é Esse aí Se vocês quiserem comprar item ali Eu vou Vou mandar um pra cada um aqui Quer dizer, eu tô explicando Variáveis Pronto Vem aqui que eu quero Ai venden as coisas E Partiu? Primeiro eu tô terminando de conversão Tô terminando de ver uma coisa com um amigo meu que pode ser o ultimo de novo Eu posso comprar 7 Em real acho que eu vou comprar mais uns 3 aqui do indivíduo Mandando um pra cada um de vocês também E a gente vê o que que o... Todo ele consegue pegar É, eu não quero nada É, só vende lá o item que tu tinha de repetido pra vender Só pra acumular um pouquinho de dinheiro É, folder, disk, folder, ht, disk Tá, aí, gif Logu 1 E Aí, cada um com 3, agora sim Agora sim, ganhamos Ganhamos, GG Vou pôr Vai mal Aí Vou guardar de volta minhas coisas no banco Não, eu canso banco Aí eu cansei Enquanto isso eu vou olhar o Tinder Vai que aparece outro perfil de casal muito bom, hein? Né? Ou basta? É verdade, eu tenho que guardar meus bits Guarda lá teus din din Não 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 Eu acabo gastando ele sem querer com algum streamer aí Cheguei, só pegou Deixa um segundinho Vende aí um item que tu tinha pra vender Um item Um item Música Mó boa, né, cara? Tras vezes Vou ficar aqui É a ASMR Bem gostosinha Está em guarda de volta do teu dinheiro Eu acho que nem peguei, deixa eu ver É, mas pro guarda aqui tu tem agora Um item Porque se dá alguma bosta sem a gente conseguir recuperar o cara, tem que ir lá pra recuperar o dinheiro e gastar item. Não dá pra equipar a arma nesse lugar, né? Tem, sei lá, no outro lado. As que estão no inventário lá, eu acho, né? Ah, sou eu. O que o King Mamemo fazia mesmo? O Prince Mamemo. A gente não sabe o que tem que estar sozinho pra usar ele. Hum, triste. Eu consegui pular? É que eu não vi, eu não tava prestando atenção. Tô passando pro lado aqui no Tinder pra ver se eu acho algum porco engraçado. Hum, não sei se isso aqui vale a pena. Acho que vale sim. Caralho, tem uma mina que tirou uma foto sorrindo, parece o Joca, o palhaço. O Joca. Alguém quer trocar a arma? Não sei se vocês estão com alguma coisa no inventário. Eu tô de boas, não quero nada não. Essa fonte de... De... Comic Book. Então. Legal. Tiago? Opa. Vamos salvar aqui e voltar pra lá, então. Tem que salvar também, só pra usar. Vocês tem que salvar também, só pra usar. Eu tô... Tô no Prince Wait, hein. É que só um pode acessar o Amoricard. Eu acho que o Selecionata me deplei, está terminando o save. Tchau. Vamos lá voltar na nossa jornada pra salvar o Deumon. Goblin Pass? Ai, eu sou um idiota. A gente entrou no portal errado, né? É. Será que se eu reiniciar o... É, a gente salvou antes, né? A gente pode salvar. Aham. Será que se eu reiniciar, dá? Espero que sim. Não tem como reiniciar. Meu Deus, agora que eu vi que tem o Deumon. Rumble Arena. Não tem como reiniciar. Claro que tá pra jogar esse mundo no dia desse também. Sim. Isso aí é o que eu jogava. Eu não lembro qual deles eu jogava, mas teve que eu joguei bastante. Eu acho que eu joguei o primeiro não. O de PS1? Sim. O que eu joguei foi no Play 2, eu não lembro qual deles era. Lembro que era do Play 2. No emulador, no caso. O cara mandou no grupo do Genshin lá, o viajante full pistola, que é um dialogo que o NPC chama. E aí, como é que vai a sua busca? E aí, a opção de resposta do viajante é silêncio, seu animal. Silêncio, seu animal é boa. eu não sei se dá para voltar no gate velho, ah velho, olha a merda que eu fiz por favor me diz que dá a gente vai ter que ir de novo, é, mas por que que perdemos a coisa, eu acho que ele não salva isso junto, acho que isso não fica dentro do save, tanto que quando a gente entrou na área lá tinha aparecido o negócio do Globo de Mondial, tu lembra, quando a gente iniciou hoje, acho que ele não salva isso, ah então ele salva só o progresso em si, dos personagens é, não da, ai ó, apareceu de novo, meu deus, porque o progresso é feito a partir das chaves né, e as chaves ficam no inventário do personagem ah, isso é legal no sentido de que na época tu usava o teu personagem no teu memory card lá do teu amigo é, e tu pode levar e jogar com o teu amigo, isso é verdade não sou que o progresso de ambos fica salvo batalha águia vocês querem subir lá pra ver se pegar mais dois itens? vou pegar uns itens de novo batalha águia ah, ai, que é da pinta é, vocês vão estar jogando o Grandchase? esse aqui eu peguei agora a pouco se eu tivesse conseguido o meu, eu ia né? não, tipo, vai sair mês que vem, daqui a sei lá duas semanas provavelmente eu vou jogar um pouco, não sei quanto jogar o que? o Grandchase o Grandchase, o Grandchase quase ah, eu promulgava bastante o Grandchase então certamente eu vou jogar, mas eu não sei sim, eu vou jogar também ah, vamos jogar juntos é, dê pra gente fazer uma campanha espiritos do fogo, água e terra e daí forças bala de fogo, bala de fogo bala de fogo ai não calma aí, calma aí é um escurilho olha entrando nas seguindo as frases de Grandchase jogando Digimon muito bom que isso? é um ponte desgraçado ai filho de uma trouxe que puta na autista nossa, essa é o boomer mesmo legal que vocês falaram aquela hora Thiago tem armadura e ele vai ser o tank era um negócio de MP mas mesmo assim eu tô sendo o tank da armadura então é um negócio de MP mas ele também da armadura tem mais armadura que a gente eu peguei ultimeres agora,ping 3 3 tá ótimo tá tê 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 tê. Eu jogava de linha, eu era menino Saudade da linha linha que era um caído Aquela linha mágica da cor Sem pred É porque dava pra ter três versões da linha Tinha a linha A linha que era um anjo normal A linha das sombras e essa linha que era Os dois Eu gostava de todos os personagens Mas o que eu jogava mais era o Meu Deus, como é que é o nome dele agora? É com E, né? É o Imortal O Imortal? O Imortal Como é o nome dele? É com S, o Imortal É pra cá, mano Pra cima é só um Um atalho Em Heart Ou Imortal Ah, sim Eu jogava um de leste também Um de zero Eu joguei um pouco de Lucie Era Lucie? Era Lucie o nome do cara das pistolas? Ok, o Lucas Talvez O Rosinha? É É o Lucas É o carinha do... Ah, é o Lucas Ok E a... Ele tem uma fala muito boa de Feliz Natal É muito bom Não, de Feliz Ano Novo Deixa eu puxar aqui Me desculpa Deixa eu puxar a fala do Lucas Feliz Ano Novo E tinha... Um R, não lembro o nome dela Mas que era a diabinha lá Ela jogava também Mas esses meus personagens Eram todos ocupados Só a linha era ocupada Cadê? E é óbvio Que eu só vou jogar de linho de novo Cadê, cara? Vai na wiki do... Na wiki BR do... Do Grandchase Que tem todos os arquivos de fala Tem todos os MP3 Porra Eu fui apertar o... O... O outro quadrado É Pelo menos você tinha pegado um no caminho É aqui? Não, tá dando pra ouvir Se estiver tocando Calma Não Eu tô ouvindo aqui Só pra ver se ficou certo Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Agora foi Fazer um giro um pouco maior Ah, acho que era o Dio É que se pá eu tava indo Me divulgar Aqui, é o Dio É o Dio É Dio, verdade Aqui ó, já era Dio Eu tô de sacanagem Tá de sacanagem Calma aí, calma aí Cadê um dos bots que eu enviado no chateado Ah, o meu bot tá mutado Pronto Tem que esperar um pouquinho Acho que daqui a um minuto que toca Porra aí Apenas uma desculpa para os fracotes Ah, não tem por que ficar falando de coisas do passado E amor E amor Concedo a você Olha, parece um minuto vivo Ó, deixa eu ver Não Não Graças a mim Você poderá viver mais um dia Até que não foi tão ruim Ah, me sinto muito melhor Não existe derrota pra mim Como se sente diante do verdadeiro terror Tudo vai queimar Feliz Natal Feliz Natal Muito bom Meu Deus Que todos os seus desejos este ano se realizam Não dá a crer Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Eu acabei de ver no celular uma pub de uma loja aí Que foi muito legal Depois tem que mandar lá no cérebro O que? Uma pub de uma loja aí Ficou bem legal Tem que mandar lá no Cursed depois Ah, acho que ficou bem legal Ficou bem legal Vou mandar no Cursed Feliz Natal 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 Acho que a gente não viu, né? Não sei não, mano. Morra não. Vou deixar o seu bug matar. Porra não, só o ultimo. Eu vou rolar o XP do Sol Peco. Pera, será que tem isso mesmo? Tem. Sério? Ai, que fomeu. Oh! Eu gostei de usar essa arma aqui. Acho que eu já tinha falado no real, mas enfim... Pô, filha da puta, mano. Não, moleque. Acho que a gente voltou pro... Beleza, então. Era trollada. Pau, pau, nice. Ei, filha da puta, bicho. Os pau roubou bem em cima, bem onde eu tava. Engraçado. Tem um vindo na ponte aqui. Oh! Isso é farm ou é impressão minha? Já era. Não sei, parece. Vamos farmar. Não, não é. Acabou. Acabou a farm. Não, acabou. Acabou não, acabou não. É só voltar aqui, ó. Não, não. Acabou a farm. Acabou, agora acabou, acabou. Já era farm. Pô. Acabou, 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 acabou. Acabou a farm. É, a gente... Quando é que vai ter a live de Runescape? Não. Ai, meu Deus. Tem que fazer a live de Runescape Iron Man. Sem... Sem usar a loja, nem o banco. Não. Sem comprar nada. A live mais do que isso. Tem que ter uma puta fora de me empurrar, carai. Escape. Ninguém quer lutar com o patamon. Patamon não dá pra escolher nesse jogo. É. Oh, peraí. Quem tem aqui? Uma tocha. Não, aqui não. Tem mais coisa. Não, não. Mas aí, um point a gente fez da outra vez. Um point a gente fez da outra vez. É um grande ciclo. É um grande ciclo. É um ciclo sem filho. A vida. Estão prontos pra lutar com o Sucamons de novo? Não. Nenhum. Nem um pouco. Mas nessa música, eu tô pronto pra ouvir de novo. Ali, outro jogo pra gente não parcer aqui. Midnight Club. Bravíssimo. Tem um player também? Pelo menos ter tentado jogar, acho que tem a versão de Play 2. Do Stay, talvez? Não sei. É muito básico. Cara, já tá aqui. Nossa, velho. Tu não tinha visto? Eu achei que tinha visto. Eu não tinha visto. Cara, velho, eu sou um merda, velho. Tu gastou todos. Eu gostei. Eu gostei todos. Eu sou idiota. Eu aperto o botão errado. Eu não sei jogar as coisas. Eu sou duro. É por causa de pessoas que nem eu, que quando tu vai fazer alguma coisa tem que ter uma confirmação. Tipo, você tem certeza que eu quero fazer essa ação. E a ação é, tipo, apertar a W pra andar pra frente. Você tem certeza que eu quero apertar a arma pra andar pra frente. Ei, gente. Sai daí, Thiago. Preciso... Tem que ter alguma arma que dê mais dano que isso, que não é possível, velho. Essa arminha aqui... Mano, claro que tem. É porque essa daqui é a primeira, seu Deus. Cara, isso é muito lixo, velho. Cadê a outra... Eu quero outra pistola, cara. Aí, tem que achar. Que bicho drop. Vou pisar na wick. Que bicho drop a pistola. Calma aí. Eu só tenho arma inicial, cara. É, sim. Normal. Vinícius é sofrido nesse jogo. Não tenho noção de quanto tempo eu demorei pra eu conseguir começar a fazer alguma coisa nesse jogo. Ih, nasceu um bicho atrás da gente, eu acho. Deve começar. Nossa. Uh! Caralho, o negócio tá me dando. Tô dando 14 de dano pro tiro. Eu tô dando quanto? Não sei. Cara, acho que eu tô dando 7, cara. Aham, eu tô dando 7. Por quê? Equipamento, 2. Caralho. Metade do dano, cara. Real. Qual é isso, cara? Qual é isso, cara? 7, 8. 7 e todo mundo tava 12, 14. Pô, o Thiago já tava dando mais dano que a gente porque a armadeira é mais forte, mas... Eu sei que tu é o host e tu é o dono do canal, né, mas... E tu é o Dormonta. É verdade, tem os status do bicho também. É, tem os status do bicho. É, tem os status do bicho. Bom, vamo ver. Meu strength tá 235, quanto que perdeu? 129, é por isso. É, isso explica bastante. O que que eu tenho equipado pra dar tanto dano? Será que é o... Ah, mas a minha defesa é o contrário. A gente é o contrário, cara. Minha defesa... É por causa disso aqui, ó. É o beast board que eu tô usando. Dá menos dano de magia e... Olha a minha defesa aqui. Tem menos defesa mágica. Hmm, ali ó, no chat. Eu não sei identificar se aquilo ali é um L ou um E. Mas seria... The Laser? The Laser 8? Porque o Gilmão é mais fraco. Ele tem um foco dele em MP. Eu suspeito que seja um... Um Blazer. Tipo, só que com... Um E ou um L. É verdade, é Blazer. Nossa, é Blazer. O Thiago tem 15. Caraca. O Thiago tem que ir alto pra apertar botão, mano. É, exato. Eu sou uma luta pra apertar botão, mano. Pra ler, eu sei ler. Pra ler, eu sei ler, mano. Mas aí, seja muito bem-vindo, Blazer. Eu sabia que eu tava... Eu achei que eu era o Thiago, por alguma razão. Já aconteceu comigo. Que rosto invisível. As vezes que eu tranquei na parede foi por causa disso. É tudo culpa do Thiago. É, sempre. Ou o Thiago. Eu quero ficar apertando botão de lado. Eu tô vendo. Eu vou... Na... Coisa de vida pra ti que tu não tem mais. Dá um só. É. Que vez. Não vou. O Salveio tem 4. Caraca. O Salveio não se tentando. Quer doar um pro Thiago aí, não? Eu não. Eu não. Eu não. Mas eu já sou bom. Os outros mevo. Mas eu já não vou dando errado aí. E aí. Eu não. Quis. 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 O Thiago. Você tem um mpdisk aí. Não. Eu só tenho. Eu só tenho. Lazy gate. Foi bom, foi bom. Foi bom. Foi bom, hein. Foi bom, então. Cada hora que, ó O Blazer falou ali Eu suei nesse Tua voz bugou aí Ah que triste O Blazer falou, eu suei nesse jogo aí Mas fiz tudo Cara, esse jogo é complicado, mano Esse jogo não é fácil Eu joguei ele quando eu era criança Eu joguei no PS2 Eu joguei algumas partes dele Eu joguei com o meu primo Mas como A gente não jogou sempre Ele sempre estava under level Então eu carreguei o jogo quase sozinho Meu Deus O Thiago não andou aí Esperando o Niquelim Quer trocar comigo esse M.P.R.I.S.K.? Não sei Porque eu tenho umas rodagens boas de magia também Mas então Blazer Eu sofri pra zerar o jogo Porque eu não sabia A ler inglês direito na época E daí eu não E eu também não falava muito Com os NPCs pra tentar Aí eu não sabia como é que funcionava Um monte de coisa no jogo Eu fui descobrindo na marra Foi tão na marra Que eu zerei com o Dorumon Que eu nunca evoluí no jogo Eu levei o Dorumon ao nível Tipo 50 ou coisa assim Até eu fui zerar Eu quero pegar essa moça Ai foi Para de pegar o item E mata os bichos Eu sou zelutinho Jonas Você tem que ver É o easy disso aqui Não faço tanto que eu estou Usava o dicionário enquanto jogava Nice Olha O Jonas fazia isso hoje em dia Isso aqui em japonês Então O inglês só vai O japonês é Tamo indo Madu desu Madu desu Madu desu Madu desu Madu desu Então Eu descobri como evoluir na marra Só que daí As primeiras evoluções Tu desbloqueia São os outros Três bichos né Tu chega em tal nível Sei lá 20 eu acho E daí tu desbloqueia Um dos outros Quatro bichos Para poder usar Eu não queria jogar Com os outros bichos aí Eu parei de tentar O B Ó Boa Eu não consigo Faz Beastboard Beastboard é o que eu estou usando Que dá mais força Por que que força Aumenta o dano da pistola Tá apertando o gatilho Mais É Tá o gatilho mais forte Tipo Mais força no gatilho Aí o tiro sai mais rápido É Mas Só a partir do modo hard Dá pra conseguir um Digitivo de evolução bacana No normal Ah não Sem muito spoiler aí Porque eu também não sei Mas eu nem sabia Que tinha Modos Mais difíceis Depois Eu só sei Uma vez Vamos pra frente Vamos andar Andar pra frente logo Só vai nascer 40 mil O Grimão Mas eu quero É ali ó Tem uma porta É que tem que abrir a porta Ah É Foi mal Vou ficar roubando os bits De vocês aqui E a gente pode voltar Pra loja Lá pro Thiago Comprar os 30 HP Que ele gastou também Eu não vou ter dinheiro Pra isso Ah eu tenho Não te preocupa Não quero voltar Eu quero ver Eu tô ansioso Porque eu quero ver logo O que tem depois A gente vai Mas a gente precisa de vida Porque o Thiago não tem mais E a gente tá com pouco também Eu tenho três ainda É não confio Pelo desempenho que a gente teve Da última vez Mas agora a gente tá É agora Tá melhor É verdade Se vocês não souberem Eu não vou passar a ajudar Sem spoiler Não Tranquilo Qualquer coisa A gente pergunta Sem nenhum problema Meu Deus Mas é Tem bastante gente Que não curte Esse Esse jogo Do Digimon Porque ele é bem Diferente dos outros Mas eu acho divertido Pra caramba Tem coisa pra direita Aqui Seito Enquanto isso Eu vou abrir aqui Uma batatinha E eu vou Eu vou pegar uma batatinha E eu vou comê-la A porta aqui Tá fechada Que delícia É legal como essas lives De Digimon Só atraem o pessoal Viciado Em Digimon Só chamo O pessoal Que curte o meu Digimon Ou tipo Quando eu jogo Os Digimon Velho Tem sempre alguém Que aparece Tipo Vá Eu jogava isso Com a criança Jonas O comentário Do Blazer de novo O Next Order Eu não joguei E eu provavelmente Não vou ter como jogar Por um tempo Porque ele é só Pes 4 Mas eu queria Eventualmente Foda Defesa bonita Liga vez Sem ouvir Eu entendi Isso que ele é Oh Sexta Meet your board Ai caralho Bota uma carta Imagina que o jogo Seja bom Mas eu não vou Comprar um Pes 4 Para isso Não é a única coisa Que vai jogar um Pes 4 Tenho que jogar Bloodborne Na verdade A única coisa Que eu jogaria Num Pes 4 Bloodborne Não curto Dark Souls É porque tu não jogou Sim eu joguei E eu não gosto Tu não jogou Com Não deu a chance Devida Tipo Eu não teria jogado Eu não teria jogado Esse jogo De Monk Se não fosse Vocês né Eu tenho Bastante chance Por Dark Souls Eu tenho várias horas No primeiro No 360 Então Tu jogou pior No 360 Ah Pra ti o melhor É o 2 Então Trinca O 2 é o melhor Pra mim o 2 é o pior Eu joguei os 3 Olha o Blazer Falou que Dark Souls É vida Mas eu ganhei Com bom senso Fica à vontade Mais Dark Souls Pra vocês Acabei de pegar um Desse E pega aí Ok Pausa pessoal Pausa Pausa Pedrão pediu Pra beber água Obrigado Pela água Pedrão Oi Olha lá Esspanou Esspanou O bicho aí em cima Ai Cuidado Cuidado O cara Dei uma defesa Bole Tá cagado Aperta Start aí Tiago Falta Não muito Pra tu evoluir Evoluir Não Passar de nível 73 Aí embaixo O que foi? Falta 73 Esspanou Pra tu Opa Eu não tava vendo Pra ver se tu consegue Reuperar a tua vida Upando É Eu vou demorar A gente Tu tá mal De vida Vamos A gente dá mais uma Não precisa Se eu morrer Eu só vou Raze É Eu tenho Raze Disque aqui também Tenho bastante Meu Deus Defende Eu peguei um negócio diferente aqui Que a gente não tinha antes Ah Foi o Brave Core Eu tenho armadura também Boa Oh Esse aumenta a gap Meu Agora tu vai Ser outro No Epa Alguma coisa Ninguém quis usar arma tipo Stab A gente nem equipou as coisas ainda A gente tá bem Bem precário É Não era pra conseguir equipar o Ah Que eles não tão Ai Esquecido da mecânica Eu vou demorar Pra me acostumar com eles É Eu tô com uma Única arma diferente Que não é da inicial Equipada Que é o Kamikimaru Kamikirimaru É a Kamikiribatsu Talvez Caralho Caralho Encercado Pula Assim Mono Mono Ele Desculpa Cuidado Sobendo Embaixo Ah Cara Essa merda Eu Te levanto A arma A arma A arma É a do Gilmon Que veio com ele O Blazer Falou Se tu quiser testar uma arma Ela tem mais A gente não tem o Gilmon Só que no Galmon É a verdade Tem o Galmon Gostei dessa aqui Meu Deus Tem um Data ali embaixo Essa é Stab Dagger Stab Stab Meu Deus É muito pior Uou Usei Dino 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 Gama Se você chegar a 210 tech nesse estilo vai poder usar o estilo duplo ultra rápido Só uma dica Mas daí tem que chegar no 210 Pra vocês terem uma noção O tempo todo que eu tô usando a pistola Olha o tech da pistola Esse que eu tô usando é o que? Não sei É o crush Tu tá usando o crush Só o bigo Só o bigo Só o bigo Ah Ah E tu já tem o stab 3 Como é que eu tô de Crush É o machado Ah então realmente é só o Caralho Eu bati tão pouco assim Fora de lá Não tenho certeza Como que O blazer O Upar a arma É realmente só usar O pau tech Ele tem que fazer nada de diferente Espera aí A gente voltou Eu não tava olhando o mapa Foi mal Saber que também Oh meu Deus Eu não sei Eu tô indo pelo mapa agora Eu tô indo pelo mapa Calma É a gente pode ir pra cima aqui Ah não Cima era o mapa Tá E pra cá tem o que? E aqui foi onde a gente chegou Nesse Tchau Caralho Sim aqui foi por onde a gente chegou Mas acho que tinha um caminho pra baixo Retinho Hum Hum No bolso Ah Aqui Raposo seja muito bem vindo Deve ser o mapa Deve ser o mapa de novo Deve ser o mapa de novo Que Deus aposo É Saudades É difícil porque nenhum dos iniciais tem Tem aptidão Hum Tem o vermelho É o galmão É o galmão Aqui abriu o outro lado Sim sim Cuidado Cuidado Ah Stab 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 Nossa Verdade É muito baixo Que lixo Bata rápido É Que lixo 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 Eu sei Eu vou Morrer É É É uma horrorosa Velho Gente Eu vou Eu vou Pera Pestolinha Porque Todo mundo Na verdade Uma vez De ser Covarde Oh Caralho Vamos tentar deixar o Thiago dar o último hit Pra ele upar Sobe Porra Cara Tá aí Mais um Eu acho Tu upa Mais um desses O que é Sob Do mar Do floresta Sob Eu Não consegue nem se enxergar Aí Velo Vem Fiquei que tem um Algo voldando tiro de pistola Porque eu sou vida louca Mata ele Thiago Porra cara Ah não Mata ele Thiago Caralho, eu não tô vendo ele É, matou Não, porra Quanto XP falta? Perde o start Você é 27? Cresceu Cresceu Será que quando tu morre tu perde um pouco de XP? Aí fudeu Bizarro Só perguntei que tu não vai querer usar um HP não Eu tô o que? Aí Cara, essa merda Eu fico frustrado Eu fico frustrado Boa guys Deixa eles um negros que daí dá pra Aí Não, mas você sabe defender Cara, é que a animação é cursed É, eu concordo É, um mundo de irmão paralelo Os irmãos aí apelam É, cada um ir pra um lado não vai adiantar muito Meu Deus a quantidade É, a gente ficou reclamando do outro que vinha um de cada vez É, agora vem quatro de cada vez O que é que tu achou do Stab Stab, Edson? Curto demais A animação é, é rápida, legal Só que é muito curto E o Dano também não tá te ajudando, né? Caraca Cara, essa animação é muito rápida Como é que alguém espera que defenda isso? Ah, foi o Salvego que deu o último hit Eu acho que fui eu Porque eu tava dando tiro nele E eu acho que fui eu que peguei Ok Deixa eu voltar aqui pra minha arma de De crush De crush A arma da crush A arma da minha crush aqui O braço da crush Não, tem saído desse coisa? Ah, tá, é claro Que dá pra ver no mapa, né? A noite tava com o... O overlay do chat por cima É assim Eu peguei alguma coisa Não sei o que era Oh O grande beta Quem que pegou foi eu, puta Não, eu não apertei o botão Ah, tá, fui então Uau Deixa eu ver uma coisa É, do que eu tô usando, pelo menos Do tipo que eu tô usando Eu quero ver uma coisa no inventário Eu peguei uma arma gama Gama? Aham Ali, Dino Tooth Gama Só pra... Aqui, ó 30 de bash Esse beta 300 de stab Eu sou o Bilbo Se ele for continuar no stab É Meu Deus, pera aí Um segundo, pessoal Mas eu quero testar depois Ah, isso daqui é 210 Beleza E é Alpha ainda A Dino Tooth Eu posso mandar depois Para o pessoal dele Segurinho Eu já volto bem rapidinho Tipo, sei lá Um minuto É, o Blazer falou que ela é bem menor Do que a inicial já Se o Bilbo quiser continuar no stab Eu tenho duas Eu tenho duas O Blazer falou que ela é bem menor O que é que tu ganha se quebrar a arma? Não sei Eu acho que só ele destrói mesmo Não sei dizer Aí ele pode botar esses medals aqui Pra aumentar a força Aí sim Tu tem também, né? Power Metal Eu tenho Power Metal Eu adoro Power Metal 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 13 slot de mod Foi um bo... Raposo comprou Resident Evil 2 Tá com medo de jogar Quase morreu do coração algumas vezes É, 13 slots Impressionante Eu sabia que o zumbi andava tomando tiro injusto Eu tenho que nerfar Nossa, olha esse Armor Board Aqui, quantidade de vida que ele dá E defesa Excelente É, 13 slot de mod E agora esperamos o céu bebo, então. Uhum. Mas e aí, Blazer, que... Que tarde tu tem, cara? Pra ter uma noção de... Vai fazer o cara empregar a idade. Ah, não, pode falar faixa etária. Se não quiser falar, também não precisa. Ah, e também eu não sei se é a Blazer, né? Não perguntei. 25. Tá velho. E voltei, pessoal. Trouxe... Cocada branca. É. Cocada bobão. Cocada bobão. É, esse negócio branco aqui, brasileiro, é cocaída. Cocada bobão. Cocada bobão. Obrigado, eu não lembrava disso. É, só me lembro. Seguinte, no teu inventário a gente colocou uma espada nova. Pra... Desse estilo aí. É, não tem como equipar, né? Ele vai em folder. É o... A última. Dino Trophy Alpha. Essa daí. Ela tem três espaços pra mod. Cada um de nós tem um Power Medal. Então, dá pra adicionar cinquenta de... Cento e cinquenta de força. Meu Deus. Sem falar que... Ela já é bem menor do que essa que tu tá usando. Hum, terceiro andar. Ai, peraí. E esses querem voltar pro lobby pra se equipar? Agora pode ser. Tá. Assim que a gente chegar no checkpoint, né? Tem que matar os bichos pra ver. Só não vamos esquecer do... É, tem que ir pelo gate certo. A gente fez essa cagada do laser e a gente já entrou pelo gate errado. E perdeu o checkpoint. Isso. Uma raia. Nossa, pode usar o mesmo chip dentro da arma, ele falou. Ah, então só vai dar pra aumentar cinquenta. Tá bom, eu já tô chiquinho. Tá bom, eu já tô chiquinho aqui, né? Tá bom, isso. Aqui é o chefe. Volta, 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 volta. Ih, não tem coisa pra voltar, entendeu? E aí, querem tentar? A gente pode fazer estratégia que a gente usou no outro, né? Muito trouxa. Eu não tenho vergonha de fazer isso no chefe, não. É, não, no boss eu não tenho vergonha, não. Tudo cagão. Tudo cagão. Ah, aqui é o check-point. Ah, não é boss não. É check-point. Eita, porra. Volta aqui no meio pra eles virem pro meio. Ah, é. Ah. Ah, não é então. E aí fica só um cagão aqui, querido. De pegar, pegou. Tá famoso cagão. Famoso cagão. Não dá, pegou. Não dá, tá? Pega lá. E aí, caralho, merda. O Blazer perguntou que idade a gente tem, porque a gente se chamou ele de velho. O Jonas se chamou de velho, porque eu tenho na mesma idade que o meu irmão. Eu tenho 17. 15. Eu tenho 35. Eu fiz isso. O Galmon tem 25. Não, pera. O Galmon tem 22. Qual o nome do Galmon ali? Ainda não tem 22. É o... Charmão. Charmão. Ah, o Charmão. Que ching? Eu não lembro o que isso faz. Eu não lembro o que o Booster Pack faz. Eu achei que era. O Galmon tem 21 anos ali. Ah, tá. O Galmon e o Vanellep tem 21 anos. O Charmão tem 25. Na real é 24, mas eu faço aniversário em dois meses. Então... Eu sou bem, eu sou bem, eu sou bem. Eu sou bem, eu sou bem, eu sou em setembro, né? Agora eu sou bem. Quer dizer que a gente é velho? É isso que ele tá ensinando? Sim, somos todos velhos. Essa é uma live da terceira idade. Horror. Todo mundo com pena corre. Todo mundo aqui vai morrer. É o Bonkir. É verdade. A gente tem que voltar por aqui, tá? Tá. Não me deixem esquecer. Ok. Tá, a gente tem que fazer o primeiro... O Salmeiro tem que trocar a arma, né? O que serve isso aqui que eu não sei? Eu tenho que trocar a arma e as paradas na arma. Não posso ir olhar. Por que serve o kit em Blazer? Eu não lembro. Eu tô terminando minha coquinha aqui, peraí. Coquinha ou a coquinha? Não, vamos pra cá primeiro, então. O pessoal pega aqui pra arma dele. Eu peguei uma coquinha e uma coquinha. Uma coquinha ou uma coquinha. É, a gente cometeu esse erro... A gente cometeu esse erro... Antes... Antes de chegar. Um pouquinho antes, tipo, um dez minutinho antes. É. Foi triste. Só eu vou viver pra sempre, diz o raposo. Ah, é o raposo eterno, né? Cheguei. Na memória eterna dos meus fãs. Dezessete seguidores. Ó! Exchange weaponry agora não tem como. Mas imagina. Imagina, bro. Sou famoso demais. Faltou só o embo de óculos escuro. É, tem que... Isso. Por debaixo. Aí. Ah, pera. Deci saber. Opa. O server slot tu já... Bom, tu pode olhar por aí também. De ver se tu não tem um melhor pra usar. Então eu tenho aqui. Aumenta um pouco a força. Diminui bastante a defesa. Porque tu tá usando um de armadura, né? É, diminui bastante a tua defesa e HP. Mas aumenta pra caramba a velocidade. Boa verdade. É isso aí. Muito bom. Ah, bota a digimon change aí. Como que é? Ah, bota... Isso. É sim. Eu não sei se tu quer equipar alguma coisa, Thiago. Não. O item que eu ia querer equipar, eu preciso ter skill de crush bem mais alto. Então não adianta nada. Tá, entra aí no teu inventório de novo, só que... Vai lá nas armas. Vou trocar já. Aí... Entra nela. O que? Clica nela. Edit slot. Aí seleciona o mod que tu tem... Ah, tu tem dois. Que aumenta o dano. E o outro que aumenta a spirit, que é o dano de MP. E você tinha um outro que não seja esse? Não, pera. Spirit é a defesa de MP. Não, a gente só tem... Power Metal de fogo também. Ah... Deixa eu ver aqui. Só que eu tenho certeza, mas eu acho que é. Eu tenho Power Metal de fogo e nenhum outro. Tu tem algum aí, sabe? 146. Ah, deu. Eu já tô equiparado com vocês aí. Agora já chegou no... Um dano bom. Eu tô apertando aqui. É, device. Uhum. Eu tenho Power. É, e é isso aí. Tá. E tem que ir no banco guardar aquelas minhas... Minhas armas bravas lá. Aham. Aham. Vou depositar tudo que eu tenho aqui. Vou pegar os repetidos. Isso aqui eu não vou pegar agora, porque eu só pego já tá. Ele não para a sorte aí. Agora. Infelizmente. É, nem tem como, eu acho. Eu achei que ele ficava... Tem Power Metal ali. O Miboro resgatou, bebe água logo. Muito importante. Eu vou ter que pegar mais arma, acabou aqui já. Era, cara. Hidratação. Termina as edições aí dos teus coisa e busca lá enquanto a gente mexe. Uhum. Uma dica na loja de armas. O vendedor vai disponibilizar mais armas do estilo que o Digimon tem aptidão e bem pouco das demais. Uhum. Esse, ele sabe pra quem vender o equipamento. Ele vê, ó, esse cara aí, ele curte uma espada longa. O que é que eu digo, sempre tem a trilha sonora incrível. Tipo, eu nem conheci esse jogo. Primeira vez. Tipo, porra, muito incrível, cara. Trilha sonora. Super calma. Então é meio... E a que não é calma é meio icônica, assim. Não sei, tem uma identidade nela. Bandeira. Uhum. 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 Baby Stabby Mas senhor Blazer Além de Digimon E Dark Souls O que o senhor gosta? De jogar Vocês vão querer fazer a quest Pra ganhar as digievoluções Eu não sou eu que devo responder as perguntas Espero que o Jonas volte Que eu não faço ideia Oh Olha lá Jonas Tá fazendo errado Tá fazendo errado porque resgataram Baby Água, não o ASMR Obrigado pela água Comprar discos O Blazer perguntou ali uma coisa pra ti Vamos juntos Se a gente vai querer fazer as quest Provavelmente a gente vai Mas não conte porque Ah não é aqui É É na loja Não conte porque eu quero descobrir Porque eu nunca descobri isso quando eu era Criança Então eu quero Descobrir aqui Questão de honra Não é aqui? Não é por baixo Ah Mas me diz uma coisa Blazer Pra que que serve o kit hein? Eu não Não lembro Ó Eu que fiz Eu perguntei pra ele o que ele gostava de jogar Uhum Souls Não é mesmo Resident Evil Battlefield Saudades Saudades É uma pessoa de Gostos variados Sim vai O Keychain Aquilo lá em baixo Agora tu consegue ler Um item muito raro Talvez alguém coloque isso A espalha pro Talvez seja pro Etemon que tem lá no No outro negócio lá Aqui na loja lá pra direita No outro negócio Petsu no negócio Ah é pro principal meu irmão Ok Daí tem que tá sozinho pra poder falar com ele Ah Eu vou comprar seis de novo Pês pra cada E um gate Pra gente voltar Ó Em troca ele te dá itens raros Ah Jonas Um 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 pouquinho velho Dá pra gente jogar Peraí, antes de vender aquela Kamikiri Maru Vê se ela tem mods Nem uma delas tem Tem o Phantasy Star Online 1 Ah, o Booster Pack eu sei que são as cartas Isso eu lembro Phantasy Star 1 É, Phantasy Star Online Phantasy Star Online, né, porque o Phantasy Star 1 é de Mega Drive Sim Que é o Phantasy Star Cobrar mais 6 aqui Dá pra jogar online, aliás, hoje em dia Tem servidor privado Então vai comprar mais 2 pra cada Sim Meu Deus Mais 2 pra cada As vezes eu aperto uma vez O negócio conta como 2 Como se eu tivesse apertado duas vezes ou tivesse segurado Capaz de ser coisa do Parsec Talvez Por isso que eu tô jogando tão mal Com certeza Na realidade eu não aperto o botão aleatoriamente Que nem o que eu tô fazendo, não Deixa eu ver uma coisa aqui no Na loja de arma Tu vai vender alguma coisa? Eu não lembro se tem alguma coisa pra vender Deixa eu ver Não Ah, é claro Eu coloquei no banco É um trabalho do YouTube Aqui Cheguei na Aqui embaixo tem a loja de arma Eu quero ver se tem Aplica Mikiri Digi Elfos Aplica Mikiri Maru Alpha com mods Não tem Um grupo Here Yeah Os maneiros aqui Bem Magno Ah, esse aqui é Fire Skilled Mas é noventa 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 Não, isso é Slash Outro tipo É, os dois Só que ele tá É, outro tipo É do Rock Ele é do Rock E a gente já vai pro teletransporte? Ou tu quer olhar mais coisas? Correto, aliás Eu só quero guardar os bits aqui Boa, vou guardar os bits Eu fiquei com novecentos e pouco Vou guardar tudo Tava com vinte e quatro Gastei tudo Eu já guardei os meus Sobre digievolução Assim Não duvido Não duvido na raça Você achar Mas é muito escondido Capaz de resolver Em zerar com os iniciais Mesmo se não quiser E descobrir logo A gente descobre A gente descobre A gente tá lendo tudo, cara É, a gente descobre dessa vez Quando eu joguei Quando eu era criança Eu não tava lendo os bagulhos Eu não descobri Mas a gente vai tá lendo tudo E gosta de explorar os lugares Então A gente descobre Qualquer coisa eu já falei E se a gente tiver tipo No terceiro bagulho Sei lá É, eu já sabia Tipo, é muito longe já Caralho, eu tô apertando o botão errado Por que os digivosos usariam armas? Por que eles não usariam armas? Essa é a pergunta De verdade Exato Por que não? Pra que gastar Mana? Não, gastar mana, galera Gastar força física Quando pode só apertar um dedo Dar um tiro em alguém Exato Munição infinita Munição infinita E a laser Stab Stab Olha lá Wargreymon de Glock Eita Será que a gente cai? Agora a gente cai Agora a gente cai Boa Boa Jogo fino Jogo fino também Boa Boa Eu nunca consegui usar minhas armas Estão defendendo Nice 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 Defesa brabíssima Essa defesa foi brabo Deu 17 ali Nice Tão menos Deu um de vocês Agora Um pouquinho menos Tem uma entrada Pra lá Também Parados indecidos No Porra 20 Não vai ter mais um checkpoint Para andar Não E E Para baixo Fim Para baixo Fim Para baixo Fim Para baixo Para baixo Fim Para baixo Tem isto Não é Tem duas portas Do lado Não tem Não tem Se elas fazem A mesma Coisa Caralho Volta Volta Quero que nem No tudo Quero saber Qual é Uma secret Do jogo Mas se vocês acharem Vocês são fora Quero ver Já falei Minha especialidade Mas é um secret Naquelas Também Porque Tipo É para ser Uma mecanica Do jogo É difícil de achar Tanto que eu não Tinha achado Mas não é Para ser impossível Agora está Fixinha Quero só ficar Tão Só ficar Tão Está divertido Rever esse jogo Vocês vão fazer Live até zerar Espero que sim Tem coisa Para o lado A gente vai fazer Todo final de semana Pelo menos É o plano Ah não Eu acho que Qualquer botão Dá parry Eu fulei E ele deu um parry É que as vezes Ele dá um parry Sozinho Eu não sei Como é que funciona O parry Sozinho Eu não sei Se o parry Automático Tem a ver Com a defesa Não sei Perdi o Petfire Faz o que Faz live Até zerar O Live Até zerar Sim É o plano A ideia É a gente Fazer live Até zerar Isso aqui Hoje Hoje Vai zerar Hoje É a gente É a gente É a gente Fazer Que porra é essa É sério Eu abri duas caixas Que não tinha nada Aí sim Deixa eu ver Eu vou te dar um presente aqui Ó Valeu Toma a minha coquinha de novo Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Eu acho que o maior Preparados Vocês estão prontos Mais que preparados Faz o urro Raposo Cara Isso aí Eu vou tentar Isso aí de que ano 2017 Faz o urro Faz o urro Faz o urro Oh Nossa Realmente Horrendos power Que que é isso É É É É É É É É É Cara Vem pra cá Tiago Deixa eu salvar o Sobrego Cara É algum tipo de pegadinha É sim Verão Você entra o nada Eu falei O Sobrego Está enriagado Com poder Ele bate na parede Daí a gente bate nele Aí sai de perto Meu Deus Ele defendeu Meu pet file Ah que câmera velho Que agoninha A câmera não Não fica longe o suficiente Olha Eu acertei bastante dano nele Tem um pet file aqui Ah não dá pra acertar A corrida dele não levou Sai 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 Morreu Alguém me salve Alguém me salve Acabou Claro que preciso Eu vou continuar morto Eu não preciso Vou cair Vou cair Nossa live agora Nossa live Mas agora eu posso Controlar o Tiago Se eu quiser Verdade Droga Eu só morri de trouxa Eu fui injustiçado Batalha alto Muito fácil Os bots estão dando Pra cacete A gente morre Eu pisquei Pelo amor Nossa que Conseguimos duas chaves Tem alguma coisa Eles querem te salvar É uma boa O que a gente não fez É um bom em Blade Slash skill Peito dos ossos De um Skull Grimo Caralho Céu do Tiago Graças Você disse muito fácil Sim Falei muito fácil A gente já só foi feita Agumum com duas pistolas No cu Agumum Eu sou a lei Meu Deus Saúde Valeu Vai eu acho que Meu corpo tá sentindo a karma De eu ter falado Fácil demais É Por isso que eu tô explicando Tá louco Are you sure? Savekeeper Calma vai ser bem divertido Mais pra frente Gostei Tô esperando Porra Saúde Muito obrigado Será que Em algum momento Na nossa gameplay Alguém vai salvar Por cima do Jonalek Ah eu vou Pode ter certeza Talvez não seja Acidental Quantas pessoas Será que salvaram Em cima do serviço do amigo Ao longo da vida Desse jogo Deve ser triste Fazer isso Nossa Sim Deve ser horroroso Nem devia ter como Você tá jogando juntos Pessoalmente Ou algum aplicativo online A gente tá jogando No emulador Pelo Parsec Então online Não faz sentido Save Serem separados Então é porque O save O progresso É salvo No personagem Porque tu tem As ideias E coisas assim Que tu pega Pelo Com os bosses E isso Fica salvo No personagem Então tu pode Se quiser Salvar no teu Memory card O teu personagem E levar Na casa do amigo E jogar com o teu personagem E continuar com o progresso Enquanto ele tá com o dele Tranquilamente dá Tu pode depositar Os bits Mas é Blaze Assim Sem querer Ensinou nada Mas Se quiser dar um Follow aí Pra acompanhar As próximas lives De Digimon Fique à vontade Não vou impedir Sem querer Ensinou nada Mas se tu tiver Amazon Prime Imagina Olha lá Uma coisa Sempre que jogarem O líder do grupo Tem que ser Sempre o mesmo Porque senão Ah ok O progresso Fica no meu Então Isso não tem problema O jogador 1 É sempre o mesmo A gente não muda Os controles Sim Se a gente ficar Um tempo Fazendo isso aí Eu Eu devia fazer Uns ícones aí Pra gente Normalmente Eu vivo fazendo Eu vivo fazendo Promessas vazias aí Mas essa daí É facinho Eu consigo cumprir Em que sentido Não Eu fico fazendo Promessas assim Tipo Fazer desenho Não, não, não Em que sentido dos desenhos Fazer o que? Não Fazer um ícone Tipo um Tipo um emote Só que Sabe De Tipo do Do charmano Do Do galmão Fazer um agumão Funkeiro Eu vou ficar Muito feliz Vou ser o charmano Nossa A gente tá muito bravo Velho Peraí Deixa eu só Dá no tof beta Nice For the king Também é assim É o personagem Mas não tem como ter Mais de um save Entende? A chave Ficou Uma cópia Pra cada um Ficou Uma cópia Pra cada Sim Tá Eu achei Que ficava Só que Pegava Eu ia te mandar Nossa senhora A gente tá Demolindo Não parece Agora eu tô me divertindo Blazer falou Verdade Blazer falou Que eu ia me divertir Mas Frente Eu acho Que a gente pode Estar pra cima Já Não lembro Vai pro canto Vai pro canto Eu tô apanhando Para as armas Não É ele Quebrei Sobe Sobe Não adianta Vai continuar Descendo No meu Tem que destruir Os canhões De no meu Canhões De no meu Os no Metano E eles Não é o XP Não dá nem pra falar Mas Eles bateram Muito rápido Ah Não dá pra falar No meu Ah Eles precisam Ah Tem Os três Têm que pisar Aqui Ah 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 Não é o Leomon Essa é a Força de Exploração Número 5 Eu não sei Se é um Elfmon Deixa o Mahaitl Tá Peraí Preciso me preparar Para vós Que eu vou fazer Meu Deus Ah Vocês precisam De duas Caracas De identidade Para entrar Na Fortaleza O Goblin Mas não Sabemos Não temos Nem ideia De como Consegui-las A gente já conseguiu Valeu Filme 100 Valeu Só pra vocês Não passarem raiva Quando forem Ajudar um amigo E ganhar sua evolução Vocês vão começar Do zero Quando trocaram Quando trocarem De líder Ah Ok Pois os jogadores Dois e três É como se estivessem Apenas jogando A história Do jogador Um Enquanto ele Está no zero Ah Entendi Olha que musiquinha Fica bem Deixa eu ver Essa musiquinha Ou não Cuidado Esse coisa Não chula Não chula Não Esse é só Efeito O jogador O jogador O jogador O jogador Até deu uma sofrida Ali Eu vi Eu ia até comentar Mas eu acho que isso é É o É Sim o FPS Está baixando Mas a Eles estão dando Um daninho Só para A porcentagem Caramba É verdade O FPS Abaixou Mas A porcentagem Não baixou Então Isso é porque No No game Que eu lutaria Com esse FPS Também Ele é metade da vida A música é muito boa Ah Pra onde que a gente vai Embaixo Talvez É Caralho O que que apareceu a cara A minha cara aqui Eu não sei Trollagem Trolley Ah Isso que quer dizer Eu lembro que essa área Foi a primeira área Que deu o XP pra caramba Por causa da quantidade De bicho Ah Sim Inclusive o Blazer Acabou de falar Ali Esse é um dos melhores Locais iniciais Para grindar Tem que ser Que a gente vai poder Pegar Ai Meu Deus Não A gente vai ter Que acesso A coisa mais importante Do jogo Nice Pega o Waze Disque aqui Que tu tinha usado Eu peguei Esse do Salbego Que tu tinha pegado Ah não É eu peguei um monte Eu tô com 4 Ô caralho 40 de dano É só de cruz É só de cruz Té aberto em cima É Eita 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 Esse é um caralho Tá bom Tá bom Grindar eles no cantinho Tudo bom Cuidado Tem bicho do buraco Pobrezinho Nossa O Goblin não tem mais O Goblin não tem mais que circo dele Eu dizia Goblin Slayer Goblin Slayer Charmando Goblin Slayer É Meu Deus Tô dando 25 de dano Caralho 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 É Realmente Esse jogo vai ficar muito Mais divertido com o tempo Então As duas primeiras Já são bem gostinhas Tá ligado Elas são bem simples É só pra te introduzir E elas são bem difíceis Porque os teus primeiros Níveis Estão um bosta Equipamento inicial Pelos status Um fios Como tá o tech stab No galmão Abrei o Inclusive tu tá quase upando Tá a 4 Nenhuma coisa Tudo Aqui é só Um buraco Pra sair inimigo É que agora eu tô De fato Batendo Aí eu vou upar Aqui Go to the destination Go to the destination Go to the destination Go to the destination Fortaleza Criativo o nome Fortaleza Se tu matar mais dois Tu passou o game Deixa comigo Meu Deus O bicho tampou Minha magia Olha a quantidade É É Aí Ah eu acho que a gente divide um pouquinho do XP Mas não é tudo Tudo Quando tu mata teu amigo não ganha 25 também Mas tu ganha Mas ele ganha alguma coisa Cuidado na vida Tchau Tchau Eu não cheguei a usar nada Eu acho Sim E aí eu peguei mais alguns aqui Então Dime aqui Tem coisa em cima e embaixo de novo? Não Só direito Esse jogo vai aumentando a direção Porque Tudo vai se tornando um desafio maior E você vai upando naturalmente É Eu fiquei mais feliz que a gente tá dando dano agora Ele tem uma progressão legal Sendo sinceros Mas o design tá legal O XP spawnou me dando dano Meu Deus Atrás Pois é Esse atrás aí ele spawnou em cima de mim Eu tomei dano Quase morri Ah Os amigos ganham 40% do XP Entendi Ah tá bom Meu Deus A quantidade de dano Que a gente primiu aqui A única coisa que vem Tomou Quantos discos jogando Tem É só beta Três E um beta Que Que recupera mais ainda Não Que vai fazer alguma diferença Nesse caso Será que tem mods Troca Não Caralho Caralho Nice Deixa eu ver Como é que tá meu crush É Tá em 2 Tá em 2 Por que que não Por que que não aumentou tão mais rápido que o de vocês Isso não faz um problema Eu tô usando o Crush bem mais tempo que o Salmigo tá no Stab e o Salmigo tá no 4 já. Então. Dois. Tá bem que a minha arma acerta mais de 1 mês de tempo, mas a tua também. Mas a evolução vira o bicho certo ou vira sabe-deus o que igual aquele outro jogo? Caso de concluso eu sei. Eu acho. Eu acho que fica um meio termo. Eu acho que... Porque assim, a evolução desse daqui... A primeira evolução que tu desbloqueia é um dos outros... Meu Deus. Como os trollados. Os primeiros... Primeiros de evoluções nem dá pra chamar de evolução. É só trocar de personagem. Que por exemplo, o Dorumon, se eu não me engano, vira o Lagumon. Ou o Vimon, não lembro. Blazer falou que até o nível 15 demora. Depois do nível 15 da tech ele só beber mais rápido. Ah. Estranho. Curioso, né? Na verdade. É. Uma escolha de design... Intriguante. Deixar vocês batendo pra... Pra mais a tech. Me dê Dino Toofs. Mais Dino Toofs. Mano. Mano. Eu tô com 3. Dino Toofs. Eu só tenho Dino Toofs. Só Dino Toofs. Calma aí, bro. É. Sai daí, sai daí. Me dê, me dê acessos. Me dê acessos. Não, eu virei o depósito de Dino Toof. Se tu for fazer a arte do Charmando, eu quero ele carregando um monte de Dino Toof nas costas. Sem usar. Beleza. E ele só vai carregar o Dino Toof. Ia ser só uma arte simples, não? Ia ser tipo... Ia ser tipo o ícone deles ali em cima. Tipo se a gente tá na fase do Discord, saca? Tipo isso. Eu dei errado. Porra. Eu vou ter que dar um pro Thiago também, tá? Eu dei um pra ti sem querer. Vai lá. Ai, eu quero que o Thiago mostre o inventário dele. Meu Deus. Oito, nove. Caraca. Isso vai dar uma grana. É. Rapazes falou, dá pra fazer o mesmo desenho da arma, só girar e copiar. Realmente. O background do ícone pode ser um monte de Dino Toof. Trouxe cento de Dino Toof. Tô jogando com... Outra arma de Scrub. Se fosse Dark Souls ali. Arma de Stab. Stab, Stab. Stab, Stab. Stab, Stab. Olha só! Espera que isso. Espera que a criança. Eu apanhei ela, criança. Meu Deus, pega o Thiago. Ó lá, Thiago. Meu Deus. É meu. Desce. Tem que fazer um comando no chat enquanto se dá no turno, o Thiago tá carregando. Não tem limite de inventário, né? Eu acho que tem, mas... Não sei quanto que é. É, daí tu quer descobrir. Fiora que Diamond Tooth é a arma mais barata pra vender. A mais cara é as de Crash e as de... E as pistolas. Meu Deus, que ridículo. Eu só tenho 11. Eu só tenho 11, mano. 11. Não importa quão barata ela seja. A gente tem 11. Tem limite sim, 4 janelas. Ah, 4 janelas é bastante. Ah, eu vou guardar até começar. Eu upei assistindo vocês. Pode pegar aí. Eu tava assistindo vocês lutarem e eu upei. Aqui vai pra outro mapa, hein? Ali deve ser a continuação. Nossa, e o Thiago está... Jonas Voyera ali. É, eu também. Quero deixar vocês uparem a tech. Minha tech tá no 12 já. Três vezes mais do que a do seu amigo. Opa! Ó, ó, ó. Ó a range da Naomi. Naomi? 17 pessoas. 17 pessoas. Que loucura. Olha lá. É o que são os fãs do Raposo. Os fãs do Raposo, verdade. Arunaru é um novo seguidor. Valeu pelo follow. Sejam todos muito bem-vindos. Gustavo... Gustavo Ortegao. Meu Deus, achei que era isso. Valeu pelo follow também. E aí, qual das duas portas a gente vai? Essa aqui ou a anterior? Não sei. Essa aqui. Essa aqui? Vamos lá. Meu Deus. Gobbi Gobbi Room. Meu Deus. A sala do Gobbi Gobbi. Meu Deus. Espera, é muito gemer sim. Estamos em três pessoas. Boa noite. Boa noite, Raul. Espero que seja muito bem-vindo também. Bem-vindo, bem-vinda. Bem-vindos. Ih, rapaz. Pelo lag a gente já sabe. É. A quantidade que vai estar ali. Cuidado com essa vida, só mesmo. Logo. Caralho. Me deu uma recada. Eu tô... Mais um, eu tenho que... Mano, meu tech não para de subir. É. Ah, eu peguei o Battle Hawk. Eu tenho que dar pra vocês. Eu sou de primeiro. Quem é que vai carregar o Battle Hawk? Olha isso, minha tech subiu de... Não, pera. Quantos que já tá minha tech? Vai dezessete, velho. Eu bato nos bichos e minha tech sobe. É. Tiago. Vai no seu fim. Espera aí, deixa eu... Dá pra mim, Dubro. Deixa eu... Só um ver, qual é que... Quantos tinha aqui mesmo? Era... Sete aqui. Placado no... 10, 11, 12 em total. Oh, caralho, não é isso. É... Gui. Esse jogo não, me dá até quatro pessoas na verdade, mas a gente já tá em três mesmo. Deixa eu ver se eu não peguei nenhum sem querer. Mandou o Battle Hawk pra mim, ali. Mandou o Battle Hawk pra salvar a gente. Vamo lá. Só os depósitos hoje. É assim. Que semana nem que nada, é pra cada um bucho. Ok. Tu não tinha pegado no Undyne Tooth? Ah, não. Tu já deu pro... Ali, eu dei. Manda um long sword pra mim, então. Porra, cara. Pronto, agora... Agora esses inventários tão bem organizados. É tipo o baú do Minecraft, tá ligado? Tem que deixar cada baú com um item só. O bicho atrás da gente. Ah, velho, tem que subir. Até que subir de novo nele. Não posso bater nos bichos. Tem que deixar pra vocês. Eu acho que é essa coisa que pegou aí, Filipe. Não sei se foi eu ou o Salveiro. O que foi tu? Ah, dava pra escolher os Digimon. Você tem quatro opções de Digimon. Tem o Agomon, o Gilmon, o Gimon e o Doromon. Tiago tá de Agomon, o Salveiro tá de Galmon. Galmon? É, de Galmon. Sim. Ué. E aí, o jogo é tipo, sei lá, um Diablo de Digimon. Tinha pro PS2 e pro GameCube. A gente tá jogando a versão de GameCube. O console de Noemi. Já cabe nada, né? Mas a versão de PS2 e de GameCube são exatamente iguais. Mentira, muda o console. Eu queria muito conseguir fazer. Tu apertou errado? Eu acho que sim. Acho que se pá eu fui fazer a voltinha no T4. E apertou no quadrado sem querer. Não, não foi nem o quadrado. Foi o... Ah, tu me arrou no menu. Eu tô tentando... Peguei. Sim, eu tô usando... Eu tô usando... Eu tô usando a tech de... De... De Bash, que é a minha. Mas a do Gilmão não é o Stab. Porque... Se a do Gilmão é Stab, eu sou o Baby Check que tá upando bastante também. Eita. Ó. Eita, pô. A câmera era diferenciada. Eita, nóis. Meu Deus, é um jogo de xadrez. Vamos jogar xadrez, queres? Ah, não. O Battle Rock não é meu. Como é que tem esse? Não sei. Não dá pra descer. Não dá pra descer antes. Tem que tirar. Alguma coisa. Olha lá. Olha só. Olha só. Eu não sei se tira ou chegar nas últimas. Não, não chega. Eu sinto que a gente não devia estar aqui. Então. Eu vou continuar atirando. É, acabou aí. Isso. Tá pra pegar aqui pra mim. Mais uns dois. Aí. Sim, mas o Gilmão demorou pra usar. Tava na pistola antes, por isso. Ah, eu usei a pistola por um tempo também. Nem vi, deixa eu ver. Tá no quatro ainda. Não tá lutando nunca. Eu também sinto que a gente não devia estar aqui. Vamos voltar. Vai vir os bichos de novo. Vamos formar mais stack. É, assim que eu sei lá. Vamos formar mais stack. Caralho. Caralho. a câmera podia ficar mais longe às vezes né Cuidado com a vida e sobre o site eu tô vindo de árvore E aí será que tem magia de cura eu realmente não sei não sei tem item de cura aí eu tenho mais eu tenho ainda duas curas tem uns itens sobrando de cura também troca tem que ir pros lados de novo legal que o ataque especial dá menos dano que o básico a gente tava bem mais não sei se agora dá menos o meu ainda dá bem mais o meu dá menos eu dou 15 ah o teu wisdom deve tá bem baixo provavelmente o carregado é com wisdom? ah o carregado esse aqui se é isso provavelmente dá menos mas que ele tu fica invencível quando tu tá fazendo então o meu bicho deu 60 de dano acertou um crítico sei lá não é mole pega isso é muito esquisito do Dorumon com essa pose super tipo de pé ó é Nick Mara ali tá certo que o Dorumon ó um Battle Rock aqui o Dorumon ele não é quadruped mas ele também não é que nem o Agumon ah eu peguei uma longa sorte depois eu faço pro jogo se tu é acertado enquanto tu dá um ataque tu toma mais dano peraí 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 muito importante cacete sempre velho pior que teu wisdom não tá tão baixo não longsword é pra quem é pro jogo? é pra mim vamos ver se eu não tenho também eu acho que não meu Deus a gente tá juntando que longsword é bravo a gente tá bem é nessa 10 aqui a gente tá bem é que tá vindo só os Goburimu né é verdade aí é tranquilo ah pra mim podia ser só um montão de Minions merdinha melhor do que que eles sucamu é é nossa que eles sucamu ah se bem que agora eu queria lutar contra eles de novo eu não eu não ele agora a gente vai matar eles rápido verdade mas eu ainda não quero lutar com eles né eu não ficar pedendo o sucamu é pedendo o sucamu o agumon é ele é mano mas ele é churizinho eu demorei muito tempo pra entender que o sucamu vende escamo é escamo big break eu entendi isso agora só eu também agora a gente vai a gente vai poder chegar na power plant é o laboratório x dos digimons 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 digimanos não mas é que a gente só nós somos os digimanos conversão de sistema de conversão de dna digital desligada parando o escaneamento de dados do digimon número 1 e a conversão para mecha descontrolada eu não sei como é que traduziria rogue nunca lembro trombadinha perfeito perfeito mecha trombadinha partei tiago que foi tu que interagiu é é esse ok aqui 2 eita porra que que é isso esse é o mecha trombadinha eu acho que é o mecha trombadinha você já sabe que tem que ser feito né caralho eu dei 8 de dano ele tem resistência a magia alta ele tem spirit alta peraí não ah merda eu abri o botão errado pessoal nem precisa a gente tá no ensino dele aqui mas vocês não são burros que nem eu ia apertar o botão eita nossa fui salvo pela armadura ah não beijou nada vamos lutar aqui embaixo pessoal voltem aqui voltem pra cá vamos chamar ele pra cá é também toma 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 muito fácil mecha trombadinha é o mecha trombadinha leomo não esquece de fazer a voz do revenant o que foi isso eu acho que eu estava lutando com alguém esse é o servidor do da perdição o mundo brilhante criado por nós ei quem está aí na minha cabeça meu deus nós somos os novos ahn líderes deste mundo os peca do botinhas tchim não não sou eu sim leomão foi aquela hora que eu fui levado para as profundezas do servidor da perdição meu deus me desculpe você pode me levar de volta para o servidor principal eu preciso reportar o que eu ouvi para o animal ó de grátis de grátis sem usar gate disc muito bom ok meu mom não morreu ainda 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 a gente sabe que ele vai morrer eu não smile face a gente pode dizer que aqui aquela mensagem que eu li com a voz do silvio santos era o fone mom eu acho que não era mas tudo bem o fone mom vai ser com a voz do silvio santos ah não vai sobre o pelo ano blue hoje eu é verdade vai ser o fone mom era para ser uma mulher né é uma mulher é uma mulher ok a comandante é o fone mom bom trabalho atualmente leomão está sob tratamento no digilaboratório mas me pergunto o que causou que o leomão ficasse daquela de acordo com ele os outros digilaboratório foram atacados e capturados é isso até por favor esperem um momento há uma mensagem do como é que é Steph é do da equipe pode ser a equipe há uma mensagem da equipe do digilaboratório pode eu não confiaria quem vai morrer daqui a pouco entendo entendo assim como pensávamos o programa que estava reconfigurando o corpo de o leomão é o mesmo programa desconhecido que está se espalhando pelo mundo digital isso é meio que um plot paralelo do digimon ex-evolution então é o é o ex-virus olha só aí ó significa que esse programa o vírus x como o leomão disse é é provavelmente capaz de reconfigurar muitas muitos dados digitais se isso é verdade se isso é verdade então o servidor da como é que é da perdição o servidor da perdição o servidor da perdição que é o servidor desconhecido que apareceu repetidamente talvez seja o servidor Yamato que foi que perdemos contato anteriormente olha só não podemos ficar assentados os digielfos ainda estão no vale da morte aqui está a chave a chave do barco do leomão a chave do barco vocês podem usá-la para salvá-los para salvá-los a gente pode tentar você teve a chave do barco mas por mais que eu queira eu não posso sair daqui agora acho que vocês são perfeitamente capazes de completar essa missão por favor vocês são nossa única esperança olha só musiquinha brava um pouquinho de lore então para vocês o X-Virus no filme Digimon X Evolution que conta a história disso também tem o mangá é uma parte na história na lore do Digimon em que o servidor principal do o servidor o eu vou para as profundezas eu vou para as profundezas eu fui para as profundezas do servidor da partição procurando por por oh não eu não consigo me lembrar de nada depois disso porque eu porque leu mão vivo que estranho foda eu fui a irmão folgada essa daí não sai para lugar nenhum ela tem que comandar os caras mas então vão perder as armas ah eu vou ter que me desfazer de todos os doze dino que eu tenho então o servidor do 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 Lig Brasil o servidor principal do Digimon estava ficando cheio então o que o Lig Brasil fez ele desenvolveu o a inteligência artificial do servidor desenvolveu o X-Virus basicamente para matar 90% dos Digimon para liberar espaço na memória tipo aqueles sabonetes anti-germe que mata 98% dos germes 99.9 bro é não mas no do vírus X eu acho que é 98% meu Deus é basicamente para matar o HD aí alguns Digimon desenvolveram o anticorpo X e as variações por exemplo aqui tem o Ogomon e o Ogomon X que é o Ogomon com o Data Squad que tem o 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 Data Squad também nossa eu 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 nunca assisti mas é só por causa do do o eu acho muito estiloso o 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 Quando o Marcos tá lutando com os cara, ele tá tipo, metendo a porrada nos cara E o Ogumon tá lá e daí eles se metem a porrada um no outro Aí tem um pão estranho no soco, até uma hora que os dois cansam Ficam deitados olhando pro céu e falam tipo Pá velho, tu luta bem hein E aí eles viram um brother Incrível E eles tem aquele negócio tipo Cadê o banco? O banco lá em cima Eles tem aquele negócio tipo Tipo gangster, mas que tem essas coisas de criança no Japão Chama de Aibon Ah sim, Aibon É o parceiro né, é o brother É, o tipo, um brother, irmão mais velho Esse tipo de coisa, o parceiro e o Na tradução O Agumon fala Amigão Ah, verdade, eu acho que eu já vi Acho que eu já vi Nossa, quando é que vai rolar a live assistindo o Datasco? Se pudesse Será que não dá, porque é meio antigo já né É, mas é se tiver É só pra ser sem gravação Não, então É guardar coisa aí Ah, eu vou guardar meus beats que eu tô com beat pra caralho Só nos O que o Arthur diz a xerida Caramba, tu tem beat pra caramba É, com tanto de De Dino Qualquer coisa lá que eu vendi É Vamos lá pra salvar e pra E um Pocote de caramba Buster Mas realmente essa Amizade do Do Marcos com a gumbum dele É uma das top 10 melhores amizades de anime Sim É muito divertido E sem falar Que no Datasquad Eles precisam usar o GDNA Pra no Basicamente o cara Pega aqui na mão E coloca em cima do GDNA Segura o parceiro evoluir Menos o Marcos Porque o Marcos por algum motivo Não consegue de jeito nenhum Ele tenta até Numas partes do anime Ele não consegue carregar A menos que Ele deu uma porrada no Digimon Que ele tá lutando Então Toda vez o Marcos Começa com ele Correndo pra cima do Digimon Dá um socão no bicho Aí ele consegue carregar o O poderzinho na mão Prevoluiu a gumbum Então o Marcos Ele sempre se envolve Na batalha É muito divertido Vou abrir um booster Meu Deus Vou abrir um booster Abre um booster Uau Lord Nightmoon Oh Lord Nightmoon Mamutmoon E o Vimu É isso aí Essa aí A gente só tinha um booster mesmo Na próxima Vamos esperar Vamos juntar tipo uns 20 A gente abre o ciclo dos 20 Se não me engano São 50 cartas no jogo Espero pra fazer tipo Vamos salvar Live de gati Live de gati Live de carotinha Sim Live do PNG Quase que eu Salvo no Jodaleco já Calma criatura Tá muito cedo O que aconteceu Eu vou até fazer Backup do memory card Depois Pra garantir Vamos jogar mais um pouquinho Que já tá bem tarde Uma hora da manhã já É Parecemos até vagabundo É Nem parece que tem que Eu sou Nem parece que tem estágio Depois amanhã É O meu detalhe Será que eu Todas Estágio Isso me ele fez Vamos lá Eu não sei Eu não lembro Onde é que a gente usa Essa chave Chave do barco Vamos descobrir Vale da borde Descobri Tinha água Em algum lugar Não Se bem que A gente nem foi Pra aquela parte Lá do Que a gente Tava enxergando Na dungeon É Verdade A gente não visitou Será que tem que Ficar lá de novo Power plant Isso Mas não tem Pra onde ir Falou com o Voz de cavalo Ué Fala Acho que foi o Sobrego falando Vale da morte Eu pensei Que era alguém Falando Cavalo Cavalo Vai dormir agora? Não Lucas Calma 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 Ontem a gente Dos mil e quatro Amanhã Meu Deus Meu Deus Posso? Agora sim Acordar de tarde E não fazer nada Eu não estou rindo Eu te ajudei hoje Que isso? Eu acho graça Meu Deus Meu Deus Aí Eu quero rock Pra ti Voltamos É Alguém vai apanhar Aqui Ó Ah Foi junto Eu quero rock Pegar esse vídeo Eu não me feio Eu não me feio Eu não me feio O Blazer falou Eu não apanhar a seu amigo Não É que minha mãe Não gosta Ela fica preocupada Fazer o que? É Só ver Do bicho Pra poder te pegar Exatamente Eu fiz perto dessa vez Deve ser aqui né Porque Ah nem preciso Não tem mais coisa Lá pra trás Pra Lado errado Não é aqui Bom Agora a gente vai ter que Matar os goblum Matar os goblum Aproveitar Pro farmar Então Sim A gente errou A gente errou Errado Não era uma Errado Qualquer coisa A gente usa um git Disque também Não tem problema Mano Meu tech Tá aumentando Olha isso A cada 3 golpes Meu tech Aumenta É Tech Tech 3 Olha isso Dá no turf Dá no turf Não dá no turf Era embaixo Embaixo Pra ver Não liberou Pro lado Pra voltar já Acho que não Porque tem que Abrir as duas portas Ah, tem a carinha do... do Lóbulo Olha isso, velho, meu PEC Indico Depois já vou ver se tem alguma arma melhor pra usar Não lembro quanto que é o... Quanto que precisa pro... pro beta dessa daqui Tô bem, eu souber Tentei aprender a defender na... Chega aí rapidinho, Thiago Tem um dainho no top pretinho aqui embaixo Tava tentando... treinar o parry Ai, meu Deus Caralho O tech do... do Thiago tá aumentando agora E agora sim, agora tá equilibrado O beta é 30 tech, nice Vou ver se eu tenho uma kamikirimaru O beta é guardado Cadê um Goblin aí com a defesa perfeita Então... Ai, ai, cara Pombados 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 por um Goblin bom Ah, tem um trece Eu tô com sete Quem diria que... logo... Um imbecinho que gastava aqui Pra apertar o botão errado E abrir mais Em algum momento do jogo Meu Deus Mais uma coisa Uma coisa que... que eu sei que tem... que eu lembro que tem mais pra frente no jogo Eu não quero chegar lá ainda Veneno Puxa Eu detesto veneno Eu tomei... tomei uma vez que eu rio Passei mal que nem vou te contar Leva Puxa Puxa Tinha Eita Puxa Ele 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 Pode não, né? Deixa eu ver o meu como ele ficou, porque começou a subir agora. Tá no 5. Ó, bem 5. Tá bom. Eu vou duas vezes nessa luta. Melhor do que as músicas desse jogo, só a música do Itaimou. Eu adoro esses créditos. As músicas do Itaimou são muito boas, puta merda. É TEMONIOR. Oh! Subiu! Subiu! Metex subiu. Nice! Pô, filha da ponte. Nossa, o Rio do Thiago também. Coma, acho que tem que limpar aí. Nasceu mais um ali na ponte. Querem descer ali pra pegar os jip e pôr ali. E pra matar as boost também. Tem coisa de vida aqui somente. Eu até quero ver se essas daqui tem espaço pra mod, mas eu vou trocar pra beta depois, então nem sei se vale. Por onde será que é? Por quê? A gente subiu antes, né? É, a gente veio por aqui da outra vez, mas pra baixo também não tem nada. Pra baixo vem pra cá, na verdade. A gente pôde volta ali. Ah, tem uma parte que a gente não foi aqui. Indo pela direita direto. Tipo, na... Batalha... Passando a ponte, o caminho da direita, a gente não foi. Abismo da... É isso, Dudu. Eu sei o que significa em inglês, eu sempre esqueço da palavra em português. Normal. Por aqui, a gente não foi por aqui. Ah, se eu não me engano aqui tem umas pedras rolando, um negócio assim. É, tem um barril. Bom, King Kong. Meu Deus, é muito rápido. Eles tão ligado que eu vou morrer, né? Prefarem-se emocionalmente pra minha morte. Meu Deus. Vamos, Sabu. Sabendo. Foi a estratégia. Eu quero acreditar que eles saíram do cano. Pega isso aqui, Thiago. Eu acho que tu tem menos. Ah, não sei. Eu tenho seis. Eu tenho quatro. Eu tenho mais que tu tem. Quanto que tu tem, hein? Sete. Eu quero... Tu que tem menos. E tu que vai usar mais pro agulite. Eita. Quer seguir. Ah, parece que tá tão certinho pra ficar na... Então, não é. Eu vou ter que girar. Isso, depende de todo mundo fazer um ataque giratório que eu. Confio. Confio. Vai, Thiago. Confio. Não confio. Não confio. Não vai, Thiago. Tu consegue. Ah, não é. Não é. Isso, velho. Sei lá. Olha o Blazer. É por aqui. Tem um... Ah, oh, oh, oh. Meu Deus. Um de cada vez, um. Um de cada vez, o quê? Cadê? Cadê? Cadê o negócio pra salvar vocês? Eu ri. Eu ri. Como é que eu salvo vocês? Eu salvo. Vamos agora, vamos agora. Vamos ver se consegue usar lá. Tem que ser em cima do coisa. É, tem que estar em cima do coisa. Não, 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 não. Sai. Tu não causa dano? Ele tá causando isso. É, mas é pouquinho. Ah, agora tu tá dando. Ele tem duas barras de vida. Eu ri. Ele grita que tem macaco. O Zogar pediu isso aqui. Ah, não. Tá dando sim. Que velocidade é essa, cara? Coitinho do sujo de dano. Totalmente sem noção. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Dá um spin até que nem ele. Ah, só usar o... E até que... Ua. Ah, isso. Meu Deus. Uh, ele tem desconhecido. Ah, não tem checkpoint aqui, velho. Eu quero voltar pra poder salvar vocês. É um barco. Calma, stay here. Esse é meu. Esse é meu, que é o Surdo Santos. Ah, como é que reporte mesmo é relatório, né? Relatório. Que lá. Cláudio de exploração número 004. Nossa. Nós relatamos que os resultados da investigação para a Força de Exploração Número 3. Este é o Rio Númenúmen. Aoe. Você não consegue passar aqui, a não ser que você tenha a chave do barco, que vale mais do que 5 barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Se você não tem uma, volte. Uau. Ah, velho. Eu vou ter que ir, eu vou ter que voltar. Ah, não, pera. Olha na direita. Ele tem um sumo do... Do coiso. Mas ele não acende, né? Vai pro destino. Vai pro destino e qualquer coisa tu volta e as áreas. A gente tem muito gate aqui. Gate disto. Vai, segue em frente. Vai. Vai, então. Que o Número mesmo. Ah, os olhinhos do Número ali na... Entra. Ah. Ah. Coisa boa. Gun type weapon. Cara, é Kovski, seja bem-vindo. Ahm, ok. Tá, beleza. A gente vai ter que pegar a arminha, então. Isso vai ser o dano do barco. Ah, ok. Não pode recuperar HP ou MP aqui. Não pode usar gate disques também. Ok. Boa. Os 10... As 10 jaulas de Número no caminho. Ah, tem 10 no caminho. Ah, salvar os de Gelfas. E os de Gelfas podem retornar para o lobby principal. Ok, vamos trocar. Todo mundo tem que trocar. Pera, Kovski. No Pokémon predileto, você tem um bom gosto. Está te seguindo hoje, Raposo. É um dos três subset, por isso. Você não pode fugir. Tá, Thiago. Ah, equipamento. Ah, equipamento. Ah, equipamento. Ah, eu entendi o que ele quis dizer do dano. Olha a nossa vida. A nossa vida não está zerada. Sim. Porque se a gente está mandando, o barco está mandando. Isso. Ok. Salva ali. Aí, salvamos. Nice. Ah, é difícil? Então, não é pouco tiro, não. Mais um ali. Oi, na direita. Oi. E quando aparecem esses mísseis aí... Nossa, tem que focar um vício. Salva todos, são dez, muito importante eles. Taguei. Nice. Agora estou dando... Ah, eita, nice. Tira, 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 tira. Foi tipo dois, tio. Tira, tira. Tira nessas coisas aí. Sei lá o que elas fazem, mas é tira. Isso aí é para atirar. É. O famoso está no jogo é para usar. Exatamente. Está no jogo é para atirar. Está no jogo é para atirar. Tem uma base dos Numemon, então? Eu acho que sim. A base dos Numemon. Tem coisa lá em cima. Uhum. Tem um bichinho. Tira nele. Já vamos pegar ele já direto. Boa. Tem um canhão em cima, está atirando nele. Quebrou. Boa. Vai ter um canhão ali na nossa esquerda. Caralho. Cuidado. Ai, caralho. Assim. Meu Deus. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Na esquerda. Aí, boa. Aqui. Na direita. Na esquerda também. Boa. Na direita, na direita. Na direita. Que isso? Ah, não. Então pegamos um. Boa. Nice. Pegamos todos. Dale. Nice. Nice. Goal. Perfeito. Very well, guys. Perfect de prima. Oh, o Thiago conseguiu. Vamos ver só. Aquela mesma animação clássica. Ó, do mundo da perdição. Domo da perdição. E a pala do Silvio Santos de novo? Provavelmente. Galepo bom. Galepo bom. Caralho. Eu sempre esqueço a porra da palavra reporte em português. Relatório. Relatório de exploração número 5. A força de exploração número 7. Após chegar os jimons que nos atacaram. Nós encontramos um misterioso programa de vírus. O vírus X. Ixi. Nós pensamos que... Eles ficaram ruim. Peraí. Nós pensamos que ele ficou mal. Por causa dos seus dados terem sido reconfigurados por estes vírus X. Ah, foi. Mas o vírus X... A detecção do vírus X é mais forte. Quanto mais longe nós vamos. O que está acontecendo? Nós vamos verificar. Meu Deus. Com a voz. Cada vez que tem uma fala... Cada vez que tem um relatório de exploração... O Jonas perde 10 seguidores. Ou ganha 10. É, um dos dois. Percebido. Ou o Kakaturi morreu. Peraí. E eu tenho que trocar minha... Pode trocar. Minha zero no mínimo aqui. E aí. Ah, Exchange Fresh Arm. Tem que ver se a gente não tem nenhuma arma crush pra ti também. Tem que ver se a gente não tem nenhuma arma crush pra ti também. Caralho. Olha, pelo menos ele grita que ele é uma galinha. Não é os outros vídeos que não faz sentido. Sou... Onda aí no tour. Oh, porra. Oh, saco. O knockback é muito longe. Muito grande. Você está voando. Eita, mas o que que é isso? Não estou nada. Eu vi um... Um zoninho. Vou tocar fogo no seu... Ai, cara. Um foguinho... Meu Deus! Um foguinho... Meu Deus! Um foguinho feito. Olhar de galinha super mortal. Meu Deus! Meu Deus! Tão lembrando do... Binho Magnum. A pistola. Que legal, só virou. Eu? É. Mas quem é que tá... Não é tu que tá com as pistolas? Foda-se, eu peguei. Não, não peguei. Relatório de exploração número 6. Não! Força de exploração número 7. Nós detectamos fortes sinais do vírus X dentro desta masmorra. Masmorra, isso. Parece que tem alguma coisa além daqui. Nós estamos progredindo com cuidado. Olha o mato. Nossa Jonas, porque tu faz delícia? O que tu vai matar ele? O que? Oxi. Aqui é... Spawn de Goblin Moon. É, vai spawnar uns 3, eu acho. Eu acho que ia dar pra... Vamos tomar ali pra aqui. Vamos voltar. Nice. Nice. Vocês querem parar por aqui por hoje? Tô por vocês. Não sei. Também tô por vocês. Descendo aí só o beco. É que eu não... É que eu não posso continuar gritando. Vou... Vou ser crucificado. Não dá pra... Não dá pra participar da live... Fazendo ASMR quietinho, né? Claro que dá. Claro que dá. Claro que dá. É só o vídeo e a ASMR ali. Não, não. Existe uma chance de um desses aí ser especial com coroa. Ele dá muito dano, mas dá muito XP. Nunca vi. Vocês podem seguir sem eu também? Não, não pode. Não podemos. Não pode não. Até por causa do XP. É. Ah, daí é só eu... Eu... Pegar emprestado o PC do Jonas aí... E farmar uns... Uns 10 minutinhos, uns 20 minutinhos. É, vou ver se algum desses daqui é crush pra ti, Thiago. Uhum. Não, eu já não tenho nenhum crush. Vou ver se eu não tenho também. Eu tenho... Eu tinha guardado um monte de arma antes. Hum, tem que ir lá verificar o que que é isso aqui também. É. E o Binma... Puts. 990, vou guardar. Como é que é o beta do Kamikinimaru? É 30. Ah, tu já pode? Então. Aham. Eu vou lá e equipar. Mas... O resto eu vou vender. O que que tem aqui? Sober Hawk. Ah, tu tem mais um chip de espírito. Ah! Não tá equipado. Não tá? Não. Por quê? Porque tu trocou a arma. Ah, meu Deus. Ah, não é aqui. Não é. Meio bosta isso. Uhum. De ter que equipar de novo. Ó, mó bonitinho de elfo, hein. Elfo, mano. Não. Ah, eu não vou depositar nenhum deles. Eles tão não tem nenhum crush, não. Ah, é. Mighty Talon. Mas é 90. É 90. Vai demorar um pouquinho ainda. Ah, o Blazer a gente já tinha falado. Ah, ali. Não é verdade. O teu stab tá em... Em 5 ainda? Tinha um 300 aqui te esperando. Incrível. Então, esse aí vai ser... Esse aí vai ser muro. Quando eu chegar lá. Ou Dynoturf. Dynoturf Gama. Vamo... Ver as coisas. Eu acho legal que esse barulhinho de seleção vem desde o primeiro jogo. Desde o Digimon World de PS1. E eles continuaram usando. Só não vem de merda. E esse barulhinho... Esse barulhinho é um pouquinho diferente do original. Onde eu vou voltar também. Vai ser parecido. Ai, eu tenho que vender minhas... Minhas Dynoturf também. Tu viu o preço da Dynoturf que tu tá equipado? Não. 3 mil. Mil? Sim, três espaços pra mod? Tá louco. Olha a diferença. O normal é 46. Onde mostra? O que que tá aí embaixo do chat? Aqui ó. Ah, ali. Ali ó. Ah, agora eu tô vendo. Eu demorei pra ver também. Vamo pra cá que tem o... Negocinho pra equipar. E pra... Identificar o item. Ah, não. Não! Ah, ia lá. Asculpa, eu sei lá. Existe as secais. Não, não é. Demaja rica de rica de rica. Não, não. Espero que eu estou pesquisito. resistência gelo bem específica se dá para guardar e agora para cá e aí a gente pode guardar nossas coisas antes e não tem que guardar então eu não tenho eu nunca pego muito bicho não quanto que eu tenho é até alguma coisa com que tu vendeu né oi 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 e aí oi 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 na verdade não é tão diferente e está bem E aí E aí e será que o visual é diferente ou é igual não sei é igual é a cor eu acho que é igual é certo é igual tá vamos salvar ele então vamos salvar e vamos voltar ali pro lobby principal que eu quero testar uma coisa antes da gente fechar cuidado cuidado e vou salvar em cima do jornalete aqui o eu tô eu quero ver se depois de tudo que a gente fez aqui inclusive salvar o jogo o gate continua aberto o emergency gate que se for o caso eu boto um save state para gente poupar tempo é porque eu tenho quase certeza que a gente teria que ir pelo barco de novo tá eu vou botar um save state aqui mas o o portal não fica quando quando desligar o jogo né blazer se a gente reiniciar o jogo iniciar o console aí já era o olho fica salvo também e se desligar não fica beleza e os vídeos que a gente salvou E aí é o né 10 de gelos E aí então tá Vou fechar aqui o parsec Tivemos um belo progresso aí Foi bom hoje Hoje quem deu Legal É isso aí então